Muito bem pessoal, vamos dar início ao curso de sinais técnicos de operações para day trade. Sinais com eventos técnicos que procuro durante minhas operações para day trade. Pessoal, sempre focado na análise técnica discricionária. Ok? Qual que é a proposta do curso amigos? É preparar a pessoa, preparar o trader para o futuro curso de day trade que eu vou lançar. Que vai ser mais avançado, vai ter todos os parâmetros necessários. Beleza pessoal? Obtei por esse no começo para poder dar como se dizia uma luz. Uma luz no fim do túnel para quem procura encontrar sinais. Sinais, sinais de operações, momento de mercado, eventos técnicos. Ok? Bom, para quem não me conhece pessoal, eu sou o Bruno. Autor do livro MOL, Manual de Operações Lucrativas. Opero desde 2014 no mercado procurando passar uma visão discricionária sobre o comportamento dos preços. E-mails pessoal? Beleza? Minha única fonte de contato com vocês no momento é através da minha página do Instagram pessoal. Arroba MOL Underline Análise. Para quem não me segue, segue lá que eu coloco muita informação importante. Na parte educacional ajuda muito. Beleza? E-mails pessoal, livromal.com ou brunorcob.com, onde eu respondo vocês. E o livro MOL é o principal pessoal, para compra de livro, compra de curso. Beleza? Manda lá que eu respondo todo mundo. Demora um pouquinho, mas respondo. Antes de dar início ao curso pessoal, o que a gente tem que entender? Que apesar de ser um curso, eu peço gentilmente pessoal, encarecidamente, que vocês se forem compartilhar com alguém, com amigos. Coloque a fonte. Coloque que fui eu que produzi pessoal. Porque, poxa vida, é tão difícil você tentar desenvolver algo no mercado brasileiro, onde está uma concorrência tão grande pessoal. Beleza? E outro ponto importante, evite transferir esse material pessoal, de forma ilegal, de forma implícita, entende? Porque isso é pirataria, isso é desvalorizar o trabalho do profissional, que no caso sou eu, beleza pessoal? É isso que eu peço, com o maior carinho e respeito a vocês. Que tenham respeito pelo meu trabalho, beleza? Pessoal, como vocês sabem, como eu faço no meu diário, todos os dias, que vira um diário semanal, um diário mensal. Eu opito muito, meu operacional é análise técnica discricionária, pessoal. O que seria análise técnica discricionária? É aquela análise, pessoal, que a gente não trabalha exclusivamente com sinais vindo de setups, entende? Você não tem, você não opera mecanizado, é setupizado. Você espera o que? Análise técnica discricionária, ó, vou ler pra vocês primeiro aqui, ó. Não desenvolvemos uma leitura discricionária em pouco tempo de mercado. É necessário ter vivência e tempo de tela. Então, pessoal, pra quem opera análise técnica discricionária, que é o meu caso, é muito difícil eu tentar jogar isso em curso, pessoal. Só que eu tô me superando, eu tô desenvolvendo ideias, eu tô tentando trazer, como se diz, um ambiente vasto de informações, para que eu consiga transmitir pra vocês como interpretar o momento de mercado, o que tá acontecendo naquele momento. Se uma média tá dando condições, se um candle tá dando condições, se temos volume pra realizar uma operação. Tem que ser tudo isso, tem que ser muito bem analisado, pessoal, muito bem observado, antes de qualquer tomara de decisão, beleza? Então, como eu disse antigamente, muita gente, acho que vem das antigas, pessoal, operava somente por setups. Esperava um sinal de um indicador, esperava sinal de alguma média, um cruzamento de uma média, sabe? Só que eu, particularmente, não gosto assim, pessoal. Eu gosto de ler o mercado, entender o comportamento dos preços, pra depois, quem sabe, futuramente, você possa aplicar um setup no seu operacional. Por exemplo, você aplica um setup, certo? Só que você sabe o que tá acontecendo, você sabe que tem um contexto, você sabe que tem um pivô de alta formado. Tendo um pivô de alta formado, eu sei que nesse pivô tá fazendo o setup que a maioria usa. Opa! Então, isso pra mim o quê? Isso pra mim tá confirmando, isso pra mim tá confirmando que eu tô certo no contexto. Que as probabilidades da operação dar certo, elas irão aumentar de forma gradual, ok? O conteúdo, pessoal, que eu vou tentar passar neste cursinho, que é um e-book, um cursinho, será o quê? A gente vai tratar de esses tópicos aqui, pessoal. Bandeiras, regressão à média, teste na média de nove períodos, exponencial, 50-20, e vamos trabalhar com duas médias, 3 de VWAP, operando barras de força e operando acumulação de continuação. Eu optei por esses sinais, pessoal, por esses eventos técnicos, que eu acho que no começo é muito importante vocês entenderem. Claro que vai existir diversas maneiras de entrar numa operação, diversos sinais, pessoal. Mas no começo, agora, pra preparar vocês pro futuramente, eu optei por esses, beleza? Então, pessoal, é assim. Quando a gente trabalha com bandeiras e regressão à média, a gente particularmente trabalha com a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa fala, ah, eu só vou operar o teste na média, seja a média de 20 períodos, seja a média de 21 períodos. Ambas, aritmética, beleza, pessoal? Acho que você deve conhecer bem o conceito sobre média. Eu não vou avançar muito em média aqui e explicar por que do movimento, por que disso, porque a proposta é trabalhar exclusivamente nos sinais, ok? Então, pessoal, um teste realizado pelos preços na média, ou até mesmo a formação de uma bandeira, se resume ao quê? Ao mesmo movimento. Só que você tendo a bandeira formada com o auxílio da média, seja ela ascendente ou descendente, vai fazer o quê? Vai facilitar a sua leitura e, consequentemente, a sua tomada de decisão, não é mesmo? Então, pessoal, você tem que estar de olho no quê? Tudo no mercado funciona assim, movimento de expansão, movimento de contração, movimento de expansão. Movimento de baixa, movimento de expansão, corrigiu a formação da bandeira, contração e expansão de novo, ok? Então, pessoal, bandeiras são padrões clássicos de continuação de movimento dentro da análise técnica clássica. Porém, minha real proposta é usar o padrão em junção com a média móvel de 20 períodos aritmética para aumentar as probabilidades de acerto em uma eventual operação de compra ou venda. Então, pessoal, não é viável operar o rompimento de uma bandeira quando a média móvel de 20 períodos não estiver de acordo com o movimento vigente. Ou seja, sempre que este movimento clássico surgir, esteja atento ao posicionamento da média. Isso eu vou tentar explicar detalhadamente, porque, pessoal, para a bandeira funcionar, a regressão à média funcionar, o mercado precisa estar de acordo, a média precisa estar acompanhando o movimento, ok? Por exemplo, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai trabalhar com o teste na média de 20 períodos, certo? Porque você pode existir o quê? A média de 20 períodos, pessoal, ela pode ser usada como pullback. Por exemplo, o mercado vem. Vamos usar esse mesmo exemplo. Rompe a média de 20 períodos, faz o pullback nela e volta a seguir o movimento de alta, ok? E o que a gente tem aqui nesse primeiro exemplo, pessoal? A gente tem o quê? A gente tem o primeiro movimento de expansão. Concorda comigo? A gente tem o movimento de expansão. A gente tem o movimento de contração. Este movimento de contração, pessoal, faz o quê? Este movimento de contração, ele testa a média de 20 períodos ascendente, certo? E depois deste evento técnico, a gente fica atento ao momento de mercado, pessoal. O quê que foi o momento de mercado aqui? Se ele fez o movimento de contração, bateu na média de 20 ascendente, deixou uma barra de força, opa! Eu tenho um importante sinal de operação na superação da barra de força. Porque o quê que eu vou ter aqui? Movimento de expansão. Olha aqui onde eu coloquei a entrada. Na superação da sombra, da máxima da vela, com o stop abaixo da bandeira, ok? Em outro exemplo, pessoal, que a gente tem aqui, trabalhando com os testes na 20, consequentemente uma bandeira, a gente tem o primeiro movimento de expansão. O quê que ele faz? Testa média, certo? Você tem que ficar atento a duas coisas, pessoal. São dois cenários que podem acontecer ao teste da média. O primeiro, ele ser formado em forma de bandeira, ser rompido com a barra de força, ok? Já o segundo cenário, pessoal, ele pode testar a média e começar a deixar candles de reversão sobre a média e romper sem ser uma barra de força com volume. E mesmo assim, o preço seguir. Entenderam? Ele pode romper, testar a média de 20 ascendente, não fazer uma barra de força no exato teste dela, ficar patinando, deixar a vela de força continuar indo. Nesse ponto, pessoal, o preço vai seguir mesmo sem volume, ok? Então, o quê que ele fez no exemplo aqui? Ele testou a média de 20, tentou subir, voltou a testar a média de 20, certo? Ele está estressando a média aqui, ó. Então, o quê que eu fiz aqui? Aqui eu realizei uma compra, ó. A superação desse spinning top, com stop na mínima. Olha o que ele faz no segundo teste. Para o movimento de expansão seguir, o quê que ele fez? Pum! Estoura uma barra de força. O quê que é? Esse tipo de exemplo, pessoal, eu diria ser o exemplo mais complexo, entende? Ele é o exemplo de maior complexidade para uma tomada de decisão. Por isso que você tem que entender bem a leitura do mercado. Por isso que eu falo, ó, que se você vai operar um setup nessas condições, a sua entrada vai ser acionada. O quê que o preço pode fazer? Simplesmente, ó, bater aqui e conseguir superar a média de 20. E voltar aqui e destopar a IE. Mas, se a gente vai olhar, a gente vai acrescentar nas próximas análises, a média de 50 períodos para ajudar nesses eventos, beleza? A gente tem agora, pessoal, na ponta vendedora, beleza? Então, vamos olhar os dois exemplos comigo. Se o mercado faz o primeiro movimento de expansão, ele vai corrigir. Concorda comigo que ele corrige até a média de 20, descendente, em forma de bandeira. Repara que eu não marquei a bandeira aqui. Eu não marquei a bandeira aqui, por quê? Porque eu quero que vocês olhem o preço cru. Eu quero que vocês olhem a ação do preço até a média. Ele corrige até a média, deixa uma barra de força, pessoal. Deixa uma barra de força após o movimento de contração, gera entrada. Olha o ponto de entrada da minha venda aqui, ó. Onde está meu stop? Stop técnico, pessoal. Stop técnico para evitar violinado, ok? E o movimento de expansão, ele briga até seguir. Mas o que me mantém, pessoal, convicto que o movimento vai seguir? Enquanto essa média de 20 períodos continuar caindo, tá vendo? Enquanto ela continuar caindo, eu estou confiante no movimento. Na outra ponta, a gente tem o movimento de expansão. O preço rompe a média de 20 períodos e volta. Observe agora, pessoal, que nesse retorno dos preços, o que ele faz? Ele deixa uma continuação de velas aqui, ó. Uma combinação de velas, tá vendo? Nessa combinação de velas, a gente tem dois pavios superior, pessoal. Ou seja, demonstrando que os compradores estão fracos. Que os touros estão sem forças para levar o mercado para cima. Eu realizei a venda neste ponto, de imediato, ok? Olha o que acontece. O mercado vai fazer o movimento de contração. Volta para a média de novo, pessoal. O que ele faz agora? Deixa uma estrelinha cadente. Não está em topo, mas é uma vela de reversão. Concorda comigo? O que me mantém convicto em não zerar a posição aqui? Porque essa rejeição na média, pessoal, me mantém esperançoso que o movimento vai ser defendido pelos vendedores. Que a média está forte. Olha o que acontece na sequência. O mercado desaba. O mercado desaba seguindo a força da média e o fluxo vendedor. Ok? Então, o que você vai ficar atento neste movimento? Em estrela cadente. Em a formação de inside bar. Isso aqui a gente também pode considerar um inside bar. A gente tem uma vela positiva. A gente tem o corpo real dentro da vela de cotação positiva, de cotação autista. E o pavio superior. Certo? E você pode olhar também se tiver algum engolfo. Ou até mesmo, pessoal, você pode estar atento aos gatilhos. Para quem está lendo um livro mau vai entender o que eu falei dos gatilhos. Ok? Então, pessoal, eu tenho aqui dois exemplos agora. Após compreender a ação do preço sobre o teste na média de 20 períodos aritmética, vamos analisar os exemplos a seguir com as bandeiras sendo formadas durante os movimentos de expansão e contração. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro movimento de expansão. Concorda comigo? Primeiro movimento de expansão. Média de 9 períodos. Média de 20 períodos. Média de 40 períodos. Ascendentes. O que o mercado faz? Corrige. Corrige o que, pessoal? Corrige na média de 20 períodos ascendente. Nessa correção, neste movimento de contração, eu tenho a bandeira formada. Certo? Não formou a bandeirinha? Bem, formando a bandeirinha, pessoal, o que você vai ficar de olho? No rompimento dela. No rompimento dela, que continue a sequência no movimento de alta. Concorda comigo? Então, neste rompimento, os preços rompem aqui. Certo? Ó, aqui ocorreu o rompimento. Você vai ficar de olho no quê? Se o rompimento, conforme o rompimento ocorre, se os preços continuam trabalhando acima das médias. Ok? Os preços têm que continuar, pessoal, trabalhando acima das médias para ser validado o cenário. Porque, já pensou comigo, se ele rompe e logo, pum, estoura. Aí, que é a importância da média de 50, que a gente já vai ver na sequência, beleza? Mas, esteja atento a este cenário. Pelo lado da ponta vendedora, pessoal, o que a gente tem? Movimento de expansão. Os vendedores no comando. O preço corrige até a média. Nesta correção até a média, pessoal, você vai ficar atento a um importante detalhe. O mercado corrigiu até a média de 20. Ela continua descendente. Mesmo que os preços tenham superado a média de 20 períodos, você vai ficar o quê? Você vai ficar atento, pessoal, ao posicionamento da média. Você percebe comigo aqui que ele rompeu a média. Só que o que a gente tem? A gente tem uma média de 20 períodos que continua inclinada para baixo. Então, este movimento de contração formou a bandeira, furou a média de 20, porém, ela continua inclinada para baixo. Você fica atento ao cenário que o preço pode retornar, pessoal. Ainda mais quando a gente tem apoio da média de 50 descendente e uma média de 200 descendente. Olha que contexto baixista para as médias. Olha que cenário interessante. Olha o movimento expansivo que acontece na sequência, pessoal. Entenderam a lógica? Entenderam onde eu quero chegar? Então, dado a este cenário, a gente tem um importante sinal, beleza? Então, pessoal, a gente vai olhar agora nos gráficos. Beleza? A gente tem aqui mercado futuro, certo? Gráfico de 5 minutos, porém, uma bandeira pode ser formada em diversos tempos gráficos. Eu, particularmente, opero no gráfico de 5 minutos. Então, o que a gente tem aqui? Vamos olhar. Primeiro movimento expansivo. Preços? Corrigem. Corrigem até onde? Na média móvel de 20 períodos. E quando a gente tem um apoio de uma segunda média aqui, fica melhor ainda. O que ele faz na sequência? Movimento de expansão. Só que é o seguinte, pessoal. O que você tem que ficar atento? Ó. Vou marcar a bandeira aqui, ó. Marquei a bandeira, ó. Certo? Bandeirinha marcada. O preço sobe. Rompe a bandeira. Estão trabalhando o quê? Você concorda comigo que os preços estão trabalhando acima das médias? Certo? Só que, repare comigo, pessoal. Como essa vela de cotação autista tem baixo volume. Olha como ela tem baixo volume. Você concorda comigo? Então, especificamente, se você esperou o rompimento com volume e não entrou nessa superação de máxima, você perdeu o movimento de alta, pessoal. Este aqui, o gráfico se deslocou. Você perdeu este movimento de alta. Concordam comigo? Olha lá. Mais de 12 pontos no dólar futuro. Beleza? Então, vocês precisam estar atentos a este cenário, pessoal. Eu, particularmente, dentro da meu operacional, eu teria comprado aqui. Certo? Com o stop aqui, pessoal. Como eu sei que não tem volume, eu não vou botar o stop aqui, ó. Eu vou botar o stop aqui, na mínima da barra. Certo? Comprei. Acionou? Eu só vou sair se fechar abaixo da 9, pessoal. Próximo aqui, né? Agora, como ele deu essa estilingada, eu não vou segurar o movimento, por quê? Aí já entra a questão das médias estar divergindo, ok? Beleza? Ficou claro? Então, pessoal. Para estes movimentos, Para os meus cursos, eu não vou deixar nenhum exemplo formado. Eu quero pegar tudo em tempo real. O que eu achar aqui, ó. Olha essa bandeirona aqui, ó. No mesmo movimento, concorda comigo? Olha isso. Olha lá. O que a gente tem? Movimento de expansão. Movimento de contração. Em forma de bandeira. Só que, pessoal, você tem que prestar atenção no quê? Essa bandeira, ela está bem complexa. Concorda comigo? Sério? Caiu. O que ele vem aqui? Veio testar suporte. E sobe. O volume ainda é baixo, pessoal. Conforme ele vai andando. Olha como ele rompe essa bandeira de maneira complexa. Aí que entra a importância, pessoal, da análise técnica discricionária que eu bato tanto na tecla. Que eu vou explicar para vocês agora. Eu peguei o evento técnico em um rompimento certo. Vamos lá. Se ele rompeu... Veio o movimento expansivo. Concorda comigo? Rompeu a bandeira. Fez o movimento de contração, rompeu a bandeira. Se você vai entrar aqui, você tem em mente, obrigatoriamente, que o teu alvo é na média de 200 períodos. Quando uma média, pessoal, de 200 períodos vir contra o movimento, você esteja atento que ela pode segurar os preços. E não foi o que aconteceu aqui? Não foi o nosso primeiro exemplo? Que ele, ó, rompe a média de 200, faz a nossa bandeira de alta, aí sim gera a oportunidade certa seria aqui. Eu, particularmente, pessoal, quando eu tenho esse evento técnico de média, eu não entro. Minha entrada seria aqui. Entenderam? Esteja atento a este comportamento das médias, pessoal. Mais um exemplo. Vamos lá. Movimento de expansão. Vamos supor que aqui era um ponto de suporte importante. Beleza? Movimento. Expansivo. Contracivo. Expansivo. Certo? O que a gente faz? Preço começa a acumular dessa maneira. A gente vai e marca a bandeira. Em cima da média de 20 períodos. Ascendente. O que eu expliquei para vocês no outro exemplo lá, voltando anteriormente. O mercado faz o que aqui, pessoal? Fura a média de 20 períodos, ó. Ele fura a média de 20 períodos e deixa você assim. Poxa, será que vai voltar para o suporte? Será que ele pretende vir aqui e testar suporte? Ou ele vai se manter? Então, pessoal, para mim, cogitar que ele não vai para cima, ele teria que fazer o quê? Ele teria que provocar este movimento aqui, ó. dar sequência na bandeira. Concorda comigo? Romper ela para baixo. Armar um pivô de baixa e vir. Este é o movimento que eu espero para ele falhar a bandeira. Por quê? Porque eu não tenho uma média de 50 períodos ascendente aqui. Por quê, pessoal? Porque ele já vem em estado de sobrevenda. Ele testa suporte. Ele tenta o movimento de reversão de tendência no curto prazo. Então, ele faz o movimento expansível. Ele corrige em forma de bandeira. Agora, você vai prestar atenção em uma coisa, pessoal. Muito importante. Nesta bandeira, note o realinhamento altista das médias aqui, ó. Olha que movimento interessante. Ele está rompendo a bandeira em um realinhamento altista da média. Ele está rompendo a média de 50 períodos. Está vendo, ó. É a desagregação. O processo de desagregação da média. Ou seja, ele está rompendo com baixo volume, mas ele está com uma vela de cotação altista. Então, pessoal, neste cenário, eu até poderia realizar uma compra aqui já, ó. Em cima dessa vela, ó. Nessa segunda vela. Aí, beleza. O mercado vai e vai me dar um sufoco aqui. Vai voltar. Eu estou com o stop aqui embaixo. O mercado vai me dar um sufoco e vai voltar. Aí, quando ele volta, leitura de vela. Olha a rejeição que ele deixa em cima da média de 9 com a média de 20 períodos. Ascendente, pessoal. Então, se eu passei sufoco ali e eu não zerei, eu teria o quê? Uma má oportunidade de entrada aqui, ó. Está vendo? Com o stop curtíssimo, pessoal. Na mínima aqui, ó. Aí, aqui já entra volume, ó. Você pode conduzir pela 9. Está aí. É uma operação que eu faria não na parte da tarde. Com este cenário, eu faria ela na parte da manhã. No período da tarde, é complicadíssimo, pessoal. Porque a volatilidade, a liquidez, diminui o que pode deixar o sinal técnico assim, sem forças para funcionar, beleza? Então, beleza. O que a gente passa agora, pessoal? Vamos olhar mais um exemplo para ver se fica claro. Vamos ver se a gente acha um exemplo agora na ponta vendedora. Como a gente já acha uma bandeirinha agora. Outro ponto importante, pessoal, que eu vou explicar no meu curso de day trade que eu vou lançar, que eu não pretendo falar agora porque vai ficar muito longo, é a questão das bandeiras logo na abertura do mercado. Entende? O que a gente tem aqui? Por exemplo, movimento de expansão. Contração. Na onde? Aonde que está o movimento de contração aqui, pessoal? Às 5 e pouco da tarde. Final de pregão. Na onde? Testando as médias. Testando a média de 20 que vem descendente, pessoal. Beleza? Então, se a gente tem aqui este movimento que pode rolar um breakout, ele rompe, certo? Ele não veio com força. Ele não tem que terminar esse movimento. Ele rompe com força. Só que, como a gente está em fim de pregão, pessoal, a memória dele do pregão seguinte vai ser o quê? Vai ser terminar o movimento que ele começou. Certo? Então, o que ele faz, pessoal? ele inicia o dia em um amplo gap de baixo. Concorda comigo? Olha. Aí você pode o quê? Fazer uma projeção alternada de Fibonacci, por exemplo. Olha lá onde ele bate. Ele fez o movimento medido dessa perna de queda. Faz a bandeirinha, corrige sobre a média, regressão à média, cai. Só que para cair, a gente está o quê? Final de pregão. Então, o que ele faz? Abra em gap de baixo e continua o movimento. Aí, quando ele abre em gap de baixo, continua o movimento e deixa essa vela de força aqui, o que a gente tem? Um volume de clímax, pessoal. A exaustão do movimento que a gente vai ver na sequência do curso. Olha lá o tamanho do volume. Beleza? Mas, então, pessoal, a minha proposta é deixar bem claro esse modelo operacional para que não reste dúvida. Para que você esteja atento ao comportamento dos preços das velas, do volume, pessoal, e principalmente das médias. Entendeu? Beleza? Vamos, então, olhar agora, pessoal, vamos voltar aqui para a sequência dos slides. O que a gente vai ver agora? O teste na média móvel de 20 períodos exponencial, pessoal. Como você sabe, para mim, a média móvel de 9 períodos não é apenas uma média de conduzir uma operação. A média móvel de 9 períodos, para mim, é uma média de você também usar ela como gatilho de operação. usar ela como sinal, uma base, um auxílio, entende? Por isso que eu gosto de trabalhar com as médias de 9, 20, 50 e 200 períodos. Porque eu sei que a média de 20, a média de 200, a média de 50 vão auxiliar a média de 9 durante o movimento. Concordam comigo? Por exemplo, acima, temos dois gráficos. Certo? O primeiro, apenas com a média móvel de 20 períodos exponencial, como você pode ver, apenas a vela com a média móvel de 9 períodos. Já na segunda imagem, coloquei outras médias para análise do cenário, 20, 250. Observe o conjunto de médias ascendentes, ou seja, quando o mercado realiza o teste sobre a média móvel de 9 períodos exponencial, o sinal ganha força quando outras médias dão suporte ao movimento. Vocês entendem? Se eu tenho um preço que está numa tendência de alta, ou até mesmo um movimento de expansão, e corrija até a média de 9, com o apoio das outras médias, pessoal, as probabilidades do movimento ser assertivo, ele aumenta em torno de 85%, pessoal. a probabilidade são alta por quê? Porque o contexto é favorável, as médias favorecem o contexto, entende? Então, o que a gente faz? Quando a gente parte a olhar os primeiros dois exemplos, o que a gente vê? O que a gente vê? A gente tem um movimento, um gráfico de 5 minutos, com o preço, com o mercado fazendo zig-zags ascendentes, concordam comigo? Nesse zig-zags ascendente, ele realiza pelo menos 3 testes na média móvel de 9 períodos ascendente, sem tocar a média de 20, concordam comigo? Olha como a média de 20 vem correndo por baixo, e a gente vê a 50 dobrando. Então, nesses 3 testes, pessoal, por que o movimento seguiu? Porque eu estou em tendência, certo? Eu estou operando a tendência, eu estou operando o que as outras médias estão me favorecendo. agora eu não vou, eu de forma alguma eu vou operar um teste em uma média de 9 períodos, se eu tiver uma média de 50 cortando, uma média de 200 cortando, eu não vou operar, pessoal. Entende? Por isso, é importante você estar atento a este cenário, você estar atento a este contexto. Parece simples? Parece simples, pessoal, mas dentro da análise técnica discricionária, você está muito atento. Se a gente olha o exemplo na ponta vendedora, movimento de expansão, corrigiu na 9, opa, está acumulando, certo? Por que eu tenho a esperança que essa acumulação vai continuar embaixo? Por que, pessoal, eu tenho a média de 20 caindo, eu tenho a média de 50 caindo, ou seja, eu tenho um cenário favorável para mim continuar. Se eu realizo uma operação de venda neste ponto, as minhas probabilidades de acerto são grandes, com o stop aqui em cima, que o máximo que ele vai fazer é o que? Ele acionar a minha ordem, embaçar, armar um pivô de alta, tentar subir. Só que, como eu estou com o meu stop aqui e eu tenho uma média de 20 aqui, então a minha proteção é dupla. Vocês concordam comigo? Por que o preço começa a voltar, as pessoas já tremem todas? As pessoas não esperam que o mercado possa testar a 20 e voltar a cair. Simplesmente porque o mercado armou um pivôzinho de alta, a maioria já está zerando posição, a maioria já pega um ponto que é erradíssimo, arrasta o stop para cima para aumentar o stop. Tudo isso é errado, pessoal, você tem que estar atento ao contexto, ao cenário como um todo. Vamos passar a olhar o gráfico logo? Vamos para o gráfico do mini índice, pessoal, é onde a gente tem melhores exemplos. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Um movimento de expansão, contração, expansão, certo? Durante esse movimento de expansão, pessoal, vocês estão vendo que o mercado está dando várias oportunidades de você entrar. Se você não entrou aqui no exato rompimento, vamos olhar. Vamos supor que o mercado rompeu. Opa, coisa linda, o mercado rompeu. Se você não entrou aqui, o que você vai ter? O mercado vem, deixou o quê? Barra ignorada. Estou com as médias caindo? Estou. Opa, operação assertiva. O que ele faz aqui agora? Corrige até a média de 9. Opa, será que eu vou ter coragem? Deixa eu voltar o gráfico para você ver como estaria o posicionamento da média. Olha lá. O que a maioria me fala, poxa, Bruno, você posta no seu diário médias ascendente, médias descendente, só que você não sabe que na hora se elas estariam descendente ou descendente. Então, pessoal, poxa vida, olha isso. Olha isso, pessoal. Estou vindo de uma forte memória vendedora. Certo? Estou vindo de uma forte memória vendedora. o mercado está corrigindo. Beleza? Ele está corrigindo. Nessa correção, o que eu tenho? Eu tenho três médias caindo. Eu tenho o fluxo vendedor, eu tenho a memória vendedora do papel, três médias caindo. Vou ser repetitivo para que vocês entendam bem. Nessas três médias caindo, o que ele vai fazer? Testou a média de 9? Pum! Aí você vê quantos pontos que a gente tem de distância da 9 para 20? 328 pontos. Pessoal, o cenário ainda é de venda. Se você tiver medo de entrar porque o preço não está coladinho na 20, você vai acabar perdendo as operações, a grande maioria das operações, pessoal. Certo? Por quê? Além disso, você pode o quê? Para operar a venda, eu realmente não utilizo o volume. Certo? Para operar a venda, eu só vou em leitura de candle e média. Então, se eu tenho as médias caindo, se eu tenho uma vela de cotação vendedora, de cotação batista, baixista, olha o volume. Olha como o volume está amplo aqui, acima da média. Acima da média de 20 períodos. Olha o que acontece na sequência. Se você entrou e o mercado relutou em voltar, calma pessoal, espera o mercado fechar acima da média de 9 para você zerar, porque você não vai acertar todas. Você não é um MacGyver. É difícil prever todos os movimentos. Acertar o olho do mosquito a todo momento é muito difícil, pessoal. Entende? Então, aqui ele caiu. Olha lá, olha essa correção aqui na média de novo. Aí você fica pensando assim, poxa, olha como o movimento está esticado. Será que já não alcançou o ápice dele? Então, nesse tipo de correção com a pernada dessa de baixo, aí eu não entro, pessoal. Aí eu evito a entrada, entendeu? Aí eu evito a entrada. Por mais que ele faça o quê? Agora, fica o exemplo claro pra gente. Pronto, pro pessoal que tem medo. Pessoal que morre de medo quando volta a compra. Se você vai entrar aqui, do stop, você não tem onde colocar stop aqui, pessoal. Fica muito curto. Aqui não, aqui você está entrando aqui, você está com o stop aqui na máxima, um tique acima, sempre um tique acima. Porque, geralmente, quando você está operando o teste na média de nove, geralmente o stop é curto. Por quê? Porque você não vai ter uma base, entendeu? Uma bandeira não. Entrou no rompimento da bandeira, você sabe que o teu stop vai estar na máxima dela lá, um tique acima, entendeu? Eu, particularmente, às vezes, às vezes, não sempre, eu gosto de trabalhar com os stops acima das médias, sempre. Por exemplo, neste rompimento de bandeira, eu pagaria um stop mais caro colocando acima das 50. Porque caso ele volte o teste a 50, eu estou defendido ainda. Ok? Então, o mercado, se você entrou aqui, vai, você foi um trader assim, indisciplinado, não viu que o movimento estava esticado, entrou aqui, botou o teu stop acima dessa cruzinha, e o mercado começou a voltar. O mercado começou a voltar, o que ele fez? Ele bate na média de 20, ele te estopa, ele ameaça cair, ele rompe a média de 20, aí encerra o pregão. Certo? Claro, que a gente não ia fazer essa operação no final do pregão, né pessoal? Só que você tem que estar atento, que ele poderia testar a média de 20, tanto que ele engolfou aqui, ele botou um engolfo, certo? Ele botou um engolfo aqui, se a gente fosse aqui no horário da manhã, sei lá, umas duas e pouco da tarde, por exemplo, ele testaria a média de 20, daria sequência o movimento de baixa, certo? E você teria sido estopado de forma precoce. Agora, lembre do esquema, se ele romper a média de 20, der sequência, fizer o pivô de baixa, romper a 50, é reversão do movimento. Porque aí, entra aquilo que a gente conversou. desagregação desagregação da média MM50, que é a minha média, olha lá, que é a minha média principal para o day trade, para swing trade, para position trade, para tudo. Minha média de 50, ele é a principal, pessoal, para mim ele é mais forte, assim, sabe? A média de 20, ela vem como, como que eu posso explicar, um intermédio, assim, sabe? E a 9, é o que a gente acabou de entender. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Agora aqui, vamos lá, vamos ver se a gente acha mais, por quê? Tem que ficar claro, né, pessoal? Não quero que reste dúvida. Vamos pegar esse movimento de alta aqui, esse forte movimento de alta. Eu vou até trazer aqui, ó, para vocês verem o posicionamento da média. Certo? Este é um movimento difícil, por quê? Porque a gente tem aqui um topinho já, ó. Certo? Eu entraria comprado já aqui? Não, pessoal, eu não entraria comprado. Por mais que eu tenha uma média de 9 apontando para cima, média de 20, querendo virar o cenário, de acordo com o price action, o que eu teria aqui? Essa, essa região de resistência, ok? Essa região toda de resistência, ó. Então, pum, botou a vela de força. Olha como a média de 20 períodos está virando para cima. Deixa eu dar um zoom. Olha como a média de 20 períodos está inclinada para cima já, concorda comigo? Olha como ela está quebrando para cima. Olha as demais vindo junto. Olha a 9 colada na barra. Olha a barra de força. Olha o volume. O que ele fez? Violou. deixou um pavio superior acima do nível de resistência. Então, pessoal, as probabilidades do mercado romper isso daí, elas aumentam gradativamente, pessoal. Se a gente vai na sequência, o que acontece? Olha o que acontece na sequência. Por isso eu falo, tem coisas assim que as pessoas perdem a oportunidade, porque particularmente elas não analisam o cenário como um todo, entende? não analisam o que a análise técnica discricionária está mostrando. Vamos ver mais exemplos. Tem que ver mais exemplos quanto for necessário. Agora aqui. O que ele faz? Movimento de expansão. Testa a 9. Tenta aí. Olha o amplo volume que entrou aqui. Aí você fica pensando. Opa, comprei aqui. Meu Deus do céu, está voltando. E agora? Aí você ficou de olho, pessoal, no quê? Leitura de vela em cima das médias. Olha aí. Nenhuma vela fechou abaixo da 9. Só botou sombra. Só deixou sombra, pessoal. Esteja atento a isso. Vamos voltar aqui. E deixar as médias. Olha lá. Está botando sombra, pessoal. Está colocando sombra. E olha como as médias estão inclinadas para cima. Olha como o cenário é favorável. Quanto maior é a rejeição no pavio inferior e maior for o volume, maior é o sinal de continuação do movimento. Entende? Você tem que ficar atento a isso. Muitas pessoas perdem a oportunidade, me mandam mensagem, porque simplesmente não entendem o comportamento dos preços. Esse movimento de alta aqui está claro. Vamos lá. Vamos ver o primeiro. Voltei tudo. Mercado vem. Depois que ele testou a média de 200 períodos, ele subiu. Ele está fazendo o que? O movimento de expansão. Quando ele corrige, pessoal, olha a rejeição que ele começa a fazer em cima da média de 9 períodos. Certo? Concordam comigo? Nessa rejeição, tum, entra uma barra de força com volume. Nessa barra de força, o que a gente tem? As médias já estão perfeitamente querendo inclinar para cima, ok? O que eu faço? Neste cenário, pessoal, eu tinha comprado. Minha entrada era na superação dessa vela, tendo volume ou não. Poderia ser stopado? Poderia, mas a probabilidade é meu favor. O meu stop estaria aqui. Não na sombra. Na vela. Concordam comigo? Na barra. Acionou. Pum. Foi embora. Opa. Eu já estou protegido. Olha o que ele faz agora. Botou o que? Barra de força. Certo? Só que essa barra de força, pessoal... Opa, corri demais. Essa barra de força, ela ainda não agrediu a média de 9. Se é uma barra de força que fizesse isso, bateu aqui. Opa! Eu poderia ficar preocupado. Está vendo? Por quê? Olha onde ela bateu. Ela bateria aqui. Certamente, nessa batida que ficasse no patamar da média de 9, ela viraria a média de 9 para baixo. Que daí entra a questão do 9.1 do Palex, que vocês gostam muito de operar. Que neste cenário não seria recomendado. Por quê? Porque a gente está em tendência de alto, movimento de alto, entende? Então, pessoal, como ele não chegou a agredir a média de 9, olha o que acontece. Olha a defesa dos compradores em cima da média de 9. O famoso Twin Towers. O que acontece na sequência? O preço vai embora. Mesmo assim, se eu não sair aqui, se eu entrei nesse ponto e eu deixei andar, porque não romper, eu continuei. Olha quantos pontos que eu saí na operação, pessoal. 530 pontos, ó. Aqui, o que ele fez agora? Agora ele agrediu bonito a média de 9. Certo? Agora ele agrediu bonito. Só que o quê? Olha que importância essa análise, pessoal. Ele agrediu aqui. Eu vou marcar aqui para vocês a distância da média de a 20 para 9. Certo? Vocês estão vendo a distância? Então, se eu teria uma barra que iria violar a 9 e virar a 9 para baixo, as probabilidades dos preços virem com mais violência e testar a 20 são maiores. Certo? Agora, conforme o movimento continua e agora ele vira a 9 para baixo, o que a gente tem? A gente tem uma 20 colada, pessoal. A gente tem uma média de 20 colada junto. Então, para mim pensar em venda aqui, em hipótese alguma agora. Somente armando um pivô de baixo. E para armar um pivô de baixo, tem que fazer o quê? Superar a média de 20. O que ele faz? Rejeita, vai para cima de novo. Entendeu? Aí agora, está indo, está indo, está indo. Opa! Agora, ficou interessante. Por quê? Ele já conseguiu violar as duas médias. Ele já conseguiu violar as duas médias. Outro ponto que é importante para você ver. Formou o primeiro topo? Formou o segundo topo? Você fica atento nisso. Price action. O que ele faz? Rompe a média de 20. Tenta jogar para cima de novo. E olha lá. Aí, acabou o pregão. Formou um topo triplo aqui. Certo? Aqui, acabou o pregão. Entenderam a lógica, pessoal? Entenderam como é você trabalhar entendendo o comportamento do preço? Para que, de modo, não reste dúvida. Vamos pegar agora aqui, 15 minutos. Ações do Banco do Brasil. Vamos ver em ações, como é que fica o cenário? Vamos lá. Olha aqui, este movimento de queda. Vamos voltar. Vamos voltar tudo que eu quero analisar perfeitamente com vocês. Tenho este cenário aqui de rompimento. O fim do pregão abre com a barra de força, o gráfico de 15 minutos. Beleza? Aqui ele corrige. Olha a rejeição na 9 já. Olha a rejeição que ele deu na média de 9. Olha o que acontece na sequência. Vamos voltar de novo? Rejeição. O que eu tenho? Eu quero que vocês enxerguem, pessoal. Eu vou ser chato nos exemplos? Vou. Uma. Duas. Três médias caindo. Com o mercado em memória vendedora. Ele abre com barra de força. Tenta ir para baixo. Não corrida e rejeita em cima da 9. Opa! Olha que cenário interessante. Olha isso, pessoal. O que ele vai fazer? Opa! Esticado. Está esticado. Está esticado da média de 9. Tem que corrigir. Não tem jeito. O que ele faz? Chegou na 9 de novo. Opa! Você fica... Nossa! Será que eu vendo? Não tenho nada a perder. Olha lá o que acontece. E agora? E agora? E agora, pessoal? O que ele está fazendo? Ele caiu. Ele está acumulando com velas de dúvida, lado a lado, o cenário de incerteza. Será que ele vai ter peito para continuar o movimento de baixa? Será que os vendedores vão continuar jogando papel para baixo? O que a gente vê? Opa! Continua de olho nisso aqui. Olha lá o que acontece. Olha o que acontece. Olha que coisa linda. Primeira barra de força. Eu, como vocês me acompanham diariamente, eu sou muito agressivo, pessoal. Eu vou muito pela leitura de vela. Eu já teria antecipado a entrada aqui. Por quê? Porque para mim, o quê? Se eu tenho um eixo... Aqui é um eixo simétrico. Eu tenho uma memória vendedora de suporte de curto prazo neste patamar. Então, pô, botou uma vela aqui, estou entrando no meio dela. Na mercado. Beleza? Se você tivesse vendido aqui, segurasse até aqui, eu segurasse até aqui, daria o quê? 0, 77%. Já é lucro, dependendo do tamanho da tua mão. Por quê? Porque aqui a gente está no final do pregão. Aqui já é outro dia. Entende? Entenderam onde eu quero chegar? Tudo isso... Faz parte... De uma análise técnica discricionária. Aqui de novo. Continuou o pregão, pessoal. Viciei no exemplo agora, hein. Continuou o pregão. Rompeu o quê, pessoal? O quê que ele rompeu aqui? Bandeira de baixa. Continuou o pregão. Bateu na 9. Olhe nisso daqui, ó. Olhe nisso daqui. Médias dando contexto. Bateu na 9. Rejeitou. Olha lá. Olha a rejeição. Olha as médias caindo, pessoal. Olha isso. Olha que operação perfeita. Entende? Entende o que eu quero dizer? Aonde eu quero chegar com vocês? É nisso, pessoal. É entender o comportamento do mercado. Entendeu? Beleza? Espero que tenha ficado claro a análise da média de 9. Por quê, pessoal? Vai ser assim. Como eu falei pra vocês, eu vou tentar avançar. Eu vou tentar avançar muito esse conteúdo. Focar nas médias, no curso de Day Trade. Aqui eu tô passando os sinais técnicos pra vocês ir treinando. Porque quando vocês pegarem o meu curso de Day Trade, que vai ser um curso, assim, inovador no mercado, com tantos detalhes que vocês estão vendo aqui que eu tô explicando, não tem no Brasil, pessoal. A não ser os cursos do Palex, André Machado. São pessoas que eu admiro muito. Mas eu tô caprichando pra... Eu não diria revolucionar, pessoal. Porque eu não quero passar por cima de ninguém. Eu quero mostrar o que eu sei. Eu quero mostrar o que eu li aí em muitos livros de análise técnica. Então, o tanto que eu estudei, o tanto que eu analisei gráfico, pessoal. O tanto tempo que eu fiquei trancado em casa, analisando gráfico pra chegar a essa leitura. Então, vocês podem contar comigo que vem coisa boa aí, beleza? Qual é o próximo evento técnico que eu fico de olho? Este evento técnico, pessoal, eu chamo de 50-20. Por que 50-20? É o espaço compreendido entre a média de 20 períodos e a média de 50 períodos aritmética. Por que, pessoal? Eu gosto de utilizar essa combinação entre as médias móveis de 20 e 50 períodos, ambas aritméticas. Vamos lá. A ação do preço, por muitas vezes, proporciona movimentos estratégicos, nos quais observamos o comportamento das médias para possíveis tomadas de decisões. Neste sinal do mercado, vamos trabalhar com o espaço compreendido entre as duas médias, no caso 50 e 20. Bem como, utilizando a combinação das velas, volume e contexto de mercado. E claro, pessoal, o mais importante de tudo, esteja sempre atento ao seu gerenciamento de risco. A partir do momento que você bate no botão para abrir uma posição, você tem que estar disposto a aceitar o capital que você vai perder por completo ou vai duplicar ou triplicar ele, entendeu? Você tem que estar atento a isso. Então, o que que a gente tem aqui, meus amigos? O preço caindo, o preço testando uma média de 50 períodos, ascendente, que forma esse vácuo. Esse vácuo, pessoal, a gente tem um afastamento médio entre a média de 50 e uma média de 20. E como, aí que vai a dica, pessoal, tudo no mercado é como um imã. Se ele afastar a média de 20, ele volta. Pode demorar para voltar? Pode demorar para voltar, mas ele acaba voltando. Então, aqui, se o mercado está com esse espaço compreendido entre as duas médias, a probabilidade dele testar 50 e voltar para 20 são grandes, pessoal. Só que lembre, tem que estar em contexto de mercado. Beleza? Sempre atento a isso. Então, pulando para dois exemplos aqui. Vamos lá. O primeiro exemplo na ponta vendedora. O que que o mercado faz? O mercado vem caindo. Certo? O mercado cai, 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 cai. Rompe a média de 20. Só que conforme ele rompe a média de 20, o que que eu falei para vocês anteriormente sobre o processo de desagregação da média de 50? Ó, ocorre o processo de desagregação aqui? Não, pessoal. Olha como a média de 50 vem descendente. Olha como ela segura o preço. Olha a vela de rejeição na média, pessoal. Será? Na opinião de vocês, não seria difícil? Se ele faz o primeiro movimento expansivo dessa média de 50 e cai, é difícil, pessoal, que ele consiga se afastar por muito tempo da média de 20 períodos. Então, por isso que a média de 50 está ali para defender, para dar apoio. Olha o movimento de alta. Olha como ele vem em uma pancada para cima. Certo? Ele vem em uma pancada para cima, movimento de alta. Ele corrige de forma acentuada, bate na 20. Quando ele bate na 20, a gente tem... Quando ele bate na 50, perdão. Quando ele bate na 50, a gente tem uma média de 20 flat, afastada dos preços. Vocês não achariam comum que o mercado corrigisse até a média de 20 para depois voltar a cair antes? Por isso que eu fico atento a esse sinal. Já já nos próximos exemplos que a gente vai olhar nos gráficos, vocês vão ver a importância dessa média de 50 períodos correndo por baixo. Porque assim, pessoal, eu não vou entrar em detalhe na média de 50 agora. Como eu expliquei para vocês, vai ficar isso para o curso de day trade. Veja, porque a média de 50 períodos, ela é uma média muito usada em tesouraria de banco. Certo? Então, por isso, eu optei por usar ela e testei por muitos anos. Pessoal, foram praticamente dois anos que eu fiquei testando essa média. Usando uma abordagem para ela, sabe? Trabalhando com as expectativas matemáticas em cima dela. E foi aí que eu me encontrei, pessoal. Que antigamente eu trabalhava com o quê? Somente com a média de 20 e 200 períodos. Aí eu pensei e falei, pô, aí eu ainda não estou conseguindo preencher o espaço no gráfico. Tem vazio gráfico sobrando. Tem espaço gráfico sobrando ali onde o mercado está rejeitando. Vou testar a média de 50. Fiquei com ela. Estou há mais de quatro anos usando essa combinação de média de 20, de 9, de 50 e de 200. Beleza? Então, vamos cair agora para os gráficos. Vamos para o gráfico que é o que importa, pessoal. Eu gosto disso. Aula prática. Vamos voltar para o índice futuro. Índice futuro cheio. Vamos lá. Deixa eu pegar uns eventos clássicos aqui. Para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Tudo. Qualquer movimento, pessoal. Pensa bem. Qualquer movimento que o mercado for. Entendam comigo. Guardem isso na mente. Qualquer movimento que o mercado for. Sem a média de 20 acompanhar. Ele volta. Certo? Ele vai voltar. Cinco minutos preferentes, tá, amigos? Porque, se vocês estão lendo no meu livro, tem a questão da correlação das médias. Sabe que na média de, por exemplo, a média de 20 no gráfico de cinco minutos representa 200 no gráfico de uma hora. Entendeu? Tem que ficar atento a isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar um movimento. Eu quero um movimento claro. Aqui, por exemplo. O mercado, pessoal. Faz um movimento de queda forte. Acorda comigo. Média de 200. Eu vou escolher a média de 200. Eu não quero trabalhar nela agora. O mercado corrige. Nesse nível de suporte, ele corrige. Só que, quando ele corrige. Olha o que acontece. Ele supera a média de 20. Supera a média de nove. Ele está indo. Certo? Mas, o que me mantém, pessoal? O que me mantém convicto com o movimento de baixa vai continuar? Olha essa média de 50. Espera aí. Deixa eu voltar para vocês verem que eu não estou inventando. Ok? Para vocês verem o comportamento da média. Olha essa média de 50. Como vem caindo. Olha como ela está inclinada para baixo. Quando o mercado se aproxima dela. Quando o mercado se aproxima dela. A gente já tem o modelo 20 e 50. 50 e 20. Vou até pintar aqui. Para vocês verem. De forma clara. O vácuo aqui. Está vendo o vácuo? Entre a média de 20 e 50. O preço está aqui. Formou o vácuo. O preço está testando. A média de 50. Ela vem caindo. Olha a combinação de vela que deixa aqui. No mesmo patamar. Mesmo patamar. Olha que coisa linda pessoal. O que você vai fazer? Você vai comprar. Você vai comprar. Aqui. Com a esperança que ele faça isso. Com a esperança que ele dê mais uma pancada para cima. E continue em alta. Sabendo que a média de 20 está aqui embaixo. Não pessoal. Você não vai comprar. Você vai evitar a compra neste patamar pessoal. Por que? Porque é isso. É isso que eu falo. O mercado. Bancos. Grandes players. Estão de olho neste movimento pessoal. Estão de olho. Isso é ser discrecionário. No mesmo movimento. É uma bandeira complexa. Em cima da média de 50 pessoal. Olha isso. Entende o que eu quero dizer? Você tem que estar atento a isso pessoal. Mais um exemplo claro aqui. Mais um exemplo. Nossa. Esse aqui. É para pegar bem as pessoas que gostam de tentar lutar contra o mercado. Movimento de alta. O mercado briga. Pum. Dá uma pancada para baixo. Concorda comigo? A gente tem o que? 50 a 20 aqui. O preço está testando a 50. O preço está testando a média de 50. Está deixando um pavio inferior pessoal. O que a gente tem agora? O que vocês vão prestar atenção? Olha. O distanciamento do preço para a média de 9. E olha como a média de 20 está inclinada para cima. Você vai vender? Opa. Vou vender aqui. Para acompanhar o fluxo de queda. Você vai vender no cenário desse pessoal? Não. Você não vai vender. Por quê? Porque você não tem um evento para venda aqui. A não ser que o mercado fizesse o quê? Viesse. Viesse. Fizesse essa correção. E tivesse o quê? Uma média de 20 aqui. Batendo nele. Aí sim. Opa. Ficaria interessante. Por quê? Porque ele ia bater na 50 e ia virar 50 para baixo aqui. Ok? Mas você não tem, pessoal. Você tem o quê? O vácuo entre os preços. Você tem este cenário que tenderia a jogar o mercado para cima, pessoal. A probabilidade é do mercado de alta. Então, quando ele briga, olha o que ele faz. Ele pode cair depois? Ele pode cair depois. Mas dentro do movimento, ele faz isso primeiro. Agora, outro exemplo que eu gosto, claro. Eu vou tentar baixar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho no dólar, que é menos volátil e até mais rápido para a gente poder trabalhar. Ok? Vamos pegar um movimento de alta no dólar. Aqui, por exemplo. Bem claro. Este está claro. O mercado se aproxima da média de 50. Certo aqui. Testando a média de 50. A gente tem o quê? A gente tem esse baita movimento de alta. Que está tentando corrigir. Certo? Para mim pensar em venda, pessoal. O mercado tem que romper essa média de 50. Armar um pivô de baixa. Aí sim eu penso em venda, pessoal. Porque o tempo que ele vai levar para armar o pivô de baixa aqui é o tempo que a média de 9,20 períodos estariam próximas aqui. Concordam comigo? Elas já estariam aqui. Aí sim era a venda. Certo? Só que como elas estão longe do preço e eu vou ter o quê aqui? O vácuo 50,20. Para mim é do cenário de compra, pessoal. Para mim é de compra. Só que eu vou comprar o quê? Quanto que eu vou comprar aqui? Agora é importante esse sinal. Quando que eu vou comprar aqui? Quando ele superar a média de 20. Ele vai testar a 50. Testou a 50. Opa, 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 opa. Olha o cenário. Olha o cenário. Testou a 20 e rompeu? Aqui era compra na barra ignorada. Olha lá. Olha o cenário, pessoal. Veio corrigindo. Eu tenho a 50 ascendente, amigo. Eu tenho a 50 ascendente. Eu vou comprar com a 20 em cima? Não vou. Eu vou esperar superar a 20. Testou a 20, deixou a barra ignorada e falou compra. Comprei. 10 pontos, pessoal. 10 pontos no dólar. É fantástico, amigo. 10 pontos no dólar é algo muito importante. Beleza? Olha o que ele faz na sequência. Aí o que faz? Opa, comprei. Opa, eu comprei. Estou conduzindo. Está andando. As médias estão caindo. As médias estão ascendentes. Teste na 9. Teste na 9. Teste na 9 e nada. E nada do preço romper. Entenderam a lógica? Vamos olhar mais um exemplo para não ficar dúvida do que eu quero dizer. Isso aqui, pessoal. Esse conteúdo, eu ia guardar ele para o curso de day trade. Só que eu vou manter aqui com vocês. Para vocês entenderem o que eu quero mostrar. Entendeu? Porque por curso de day trade eu não preciso voltar tanto. Agora aqui, de novo. Mercado abre. Consolida. Vem no movimento expansivo. Está acumulando para consolidar. Mas eu tenho o que ainda? Eu tenho uma média de 50. Então, o esquema é o mesmo. Tem que romper. Tem que bater. Pivô de baixo para vender. Certo? Não tenho ainda isso? Estou confiante na média de 50? O que ele faz? Vou comprar agora? Sem volume ainda? Com a média de 20 acima? Não vou, pessoal. Deixou a barra ignorada. Opa! 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 Olha lá o que ele faz. Agora gerou a compra. A superação da máxima. Por quê? Porque eu sei que o mercado está trabalhando acima das médias. E ele faz o quê? Realinhou as médias para cima. Eu tenho a 50 ascendente. Olha lá. Entenderam a lógica do movimento? Entenderam o que eu quero dizer? Você, pessoal, não precisa ficar se matando com scalp. Não precisa tentar adivinhar o mercado. Siga o cenário, pessoal. O mercado trabalha com isso. É movimento de expansão. É movimento de contração. É movimento de expansão. É pivô de alta. É pivô de baixa, pessoal. Pelo amor de Deus. Não dificulta. Beleza? Vamos voltar aqui para os dois exemplos, pessoal. Por quê? Porque essa é a primeira parte. Beleza? A segunda parte a gente já começa com o trade da VWAP. A gente vai trabalhar com barra de força. E vai trabalhar com acumulação de continuação. Beleza? Até mais. Muito bem, pessoal. A gente vai agora iniciar a segunda parte do curso de sinais técnicos para operações de day trade. Continuando com qual abordagem, pessoal? Com análise técnica discricionária. Trabalhando sobre o contexto do mercado. Sobre o posicionamento das médias. Sobre a ação do preço. Beleza? Como a gente já viu nos outros exemplos. A gente já estudou alguns sinais. A gente vai agora analisar este importante indicador chamado VWAP. O que é a VWAP, pessoal? A VWAP, ela é uma média institucional. Muito usada para operações de day trade, ok? Bancos, pessoal. Bancos utilizam porcentagem em cima da VWAP. Eu, particularmente, não vou entrar agora nesses detalhes. Por quê? Porque eu pretendo aprofundar essa leitura da VWAP no meu curso de day trade, que será de maior avançado. Que será avançado, que eu vou avançar na VWAP, que eu vou mostrar todas as características dessa média. Que é uma importante média que serve como importante ponto de suporte e resistência dinâmico para os preços. Beleza? Então, pessoal. A VWAP, preço médio ponderado por volume, é um dos mais importantes indicador para investidores que praticam a modalidade do day trade. O cálculo da VWAP leva em consideração o volume das ações negociadas em um determinado preço. Então, o que acontece? Muitos investidores utilizam a VWAP para o quê? Tomada de decisões, ou seja, abertura de posições, ou até mesmo para liquidarem suas posições. Porque se o preço vem de um movimento esticado, vem de encontro com a VWAP que está ascendente, ou que está levemente inclinada, ele vai testar ela e acontece o quê? A maioria faz o processo de realização de lucro. Certo? Por isso que a VWAP serve como ponto de suporte e resistência. Porque ela é visada, ela tem memória. Só que assim, precisa o quê? Precisa estar levemente inclinada, ok? Precisa estar levemente inclinada, seja para cima ou para baixo. Outro ponto importante, pessoal, é que eu gosto muito da VWAP no gráfico do dólar. Porque eu acredito que como o dólar, ele é técnico, os movimentos do dólar são mais respeitados, a VWAP, ela ganha uma maior visibilidade para mim, ok? Só que também, no índice futuro, ela funciona muito bem. Não sei se você já percebe quando a gente tem um gráfico do índice, que está em tendência, e o mercado vem corrigindo a VWAP, ela sempre está lá para segurar. Sempre com embasamento técnico, é claro. E pode ser usado nos gráficos de 5, 10 e 15 minutos. Eu, particularmente, uso nos 5, pessoal. Por quê? Os 5 têm mais ruído. A maioria usa nos 5, mas pode ser usado nos 10 e 15 também. Levando em consideração que 10 e 15 minutos, a quantidade de ruído diminui. Ou seja, um teste do preço sobre a VWAP pode não deixar nenhuma informação relevante. Entende? Por isso que eu testei muito ela nos 5 minutos, por meses e meses, tentando adaptar no meu operacional uma maneira que seja objetiva e eficiente ao mesmo tempo. Beleza? Então, pessoal, qual é a lógica? A lógica é o quê? Porque são velas de rejeição, velas de retomada, em cima da VWAP. Concordam comigo? Essas velas precisam estar em cima da VWAP. O quê? Demonstrando, no exemplo, demonstrando que os vendedores estão incapacitados de jogarem os preços abaixo da média. Entende? Por quê? Porque os vendedores querem o quê? Querem trazer o preço para baixo, comprar mais barato. Só que aqui há defesa de quem já está comprado e não quer que o preço caia mais. Entendeu, pessoal? Essa é uma das lógicas. E quando a gente passa a olhar o primeiro exemplo. Vamos lá. A gente tem o quê? Um gráfico de 5 minutos. A gente tem uma VWAP. Que vem, né? Trabalhando sobre a barra aqui. Sobe. O preço faz o pullback nela. Nesse pullback sobre a VWAP, o quê que a gente vai ter? Duas velas de rejeições. Um Doge e um Spinning Top em cima da VWAP. Vocês estão vendo? Concordam comigo? E nesse aspecto, o mercado reage bem jogando velas de cotação altista. Mostrando a rejeição no possível movimento de baixo. Olha o importante suporte que ela mostrou. Quando a gente olha pelo lado da ponta vendedora. A gente vê o primeiro movimento que rompe a VWAP. A gente vê o retorno dos preços para a VWAP. O que acontece? Vem o primeiro retorno, o primeiro teste. Os compradores já são aniquilados neste ponto. A gente já tem entrada de vendedores. O mercado volta a cair. Poderia ter sido realizado uma venda neste ponto? Poderia, pessoal. Com o Stop acima desta máxima. Mas olha o que acontece na sequência. Quando o mercado tenta novamente um processo de reação. Outra vela de reversão é deixada. Para quem gosta de padrões de Keynes. Um martelo invertido. Deixa o martelo invertido. Barra de força negativa. Entenderam a importância de você trabalhar com o preço ao teste desta média? É fundamental, pessoal. Vocês aprenderem a entender o movimento do que a VWAP faz. E não simplesmente rompeu a VWAP e entrei. Porque o rompimento da VWAP, claro, a gente vai ver isso futuramente. Tá ok? Eu estou tentando apenas mostrar para vocês o Trade VWAP. Esse é o Trade VWAP. Que eu não vou mostrar de novo em curso de Day Trade, pessoal. Eu quero que esteja bem claro para vocês aqui. Beleza? Outro ponto importante de se usar a VWAP é quando a gente acrescenta o conjunto de média móveis. No caso, as que eu uso em meu operacional são as 9, a 20, a VWAP. A VWAP não. A 50 e a 200. A VWAP entra o que? Somente para operações de Day Trade. Ok? Eu acrescento a VWAP somente para operações do Day Trade. Então, o que a gente vê aqui? Movimento de expansão. Movimento de contração. Este movimento de contração faz o que? Está deixando velas de dúvida. Velas de retomada. Concorda comigo? Mas olha o suporte que a gente tem. VWAP e média de 20 ascendente, pessoal. Além do que? Uma 9 virando para cima. Vocês têm noção que isso aqui é um padrão de livro? Um movimento desse? O mercado está contraindo e olha a potência do suporte que ele está encontrando. Se ele encontrou esse suporte e deixou uma barra de cotação autista, eu particularmente tinha entrado aqui, nesse spin topzinho. Na sequência ele volta, bate na 9 e vai embora. Entenderam a lógica? Quando a gente passa a olhar o mesmo contexto, o mesmo cenário, agora pelo lado da ponta vendedora. O que a gente tem? Primeiro, uma média de 200 flat, cortando os preços. Concorda comigo? O que o mercado faz? Expansão contrai em cima de 200. Nessa contração em cima de 200, pessoal, ele encontra a média de 9, ele encontra a média de 200 e ele encontra a VWAP. Vocês têm noção da importante resistência prévia? Resistência de médio prazo que a gente encontrou aqui? E a gente tem o que mais? Uma média de 20 vindo caindo. Olha o contexto. Poderia ter vendido aqui? Poderia. Realizou a venda aqui, o mercado vai contrair mais uma vez, pessoal. E o teu stop estaria onde? Nessa máxima. Concorda comigo? O teu stop está nessa máxima. Ou seja, aí vai um ponto muito importante a ser observado. Se o teu stop está nessa máxima e o mercado está corrigindo, você não tem por que ficar com medo ainda de sair da operação, pessoal. Por quê? O que te protege? Olha o conjunto de médias junto com a VWAP servindo como potencial resistência. Quais são as probabilidades matemáticas que o mercado teria pra romper isso aqui com força? Teria que entrar muito volume, pessoal. Porque todo mundo, pessoas físicas, pessoas institucionais, bancos, fundos, estão olhando isso aqui. Estão olhando um day trade isso aqui. Você acha que banco não pratica day trade, pessoal? Estão olhando isso daqui. Estão olhando esse movimento. Então, ele faz o quê? Ele faz o respiro pra dar uma pancada e cair. E aí, depois a gente vê as médias se realinhando. Está vendo o realinhamento baixista das médias aqui em cima? E quando a gente vai passar pra olhar agora, pessoal, a plataforma, ok? Dificilmente, eu vou mostrar aqui rápido, você vai procurar um trade de VWAP neste movimento. A VWAP flat, ela serve o quê? A VWAP flat, ela serve pra manter os preços na média. O mercado está trabalhando em uma área de valor, uma área de valor justo. Está na média. É onde vendedores e compradores concordam em manter o preço nesse patamar. Até determinado período, que nem aqui. Se afastou, pull back na VWAP, depois que se afastou, foi embora. Ok? Tem que prestar atenção nisso, pessoal. Muita atenção. Outro ponto importante. A gente analisar a VWAP, agora pegando os movimentos de queda, pessoal. Assim, ó. Vamos olhar esse exemplo aqui. O mercado está caindo, certo? A gente está vendo, claro, o movimento de baixo aqui. Ele rompe a VWAP. Ele começa a rejeitar em cima da VWAP. Ele rompe a VWAP de novo e demonstra o quê? Uma acumulação em cima da VWAP. Olha o que acontece na sequência. Isso aqui é sinal que o comprador entrou aqui de modo algum, pessoal. É sinal que o mercado estava acumulando para continuar o movimento de baixo. Por que a VWAP está flat? Está flat? Está flat, pessoal. Mas olha como o mercado trabalha nela. Entendeu? Olha como o mercado consegue se deslocar sobre ela. Aqui seria um trade VWAP. Mercado vem, faz o pullback na VWAP, deixa uma vela de retomada. Testa o quê? O que ele testa? Topinha anterior. O famoso pullback com fluência que eu explico no meu livro. Vai embora. 300 pontos. Isso é uma operação. Operação válida? Operação válida. Por quê? Porque até este patamar de resistência a gente teria caminho para andar, beleza? Isso é a ação do preço. Isso é uma análise técnica discricionária que tem que ficar bem atento, pessoal. Vamos ver outro exemplo. Este exemplo aqui, claro. É simplesmente o mercado romper a VWAP que você vai entrar? Não. Neste exemplo aqui, o mercado faz o quê? Vem patinando. Tenta romper a VWAP aqui. Olha como ele patina para romper a VWAP. Teve que entrar volume vendedor para romper a VWAP, pessoal. Teve que entrar volume vendedor. Eu, particularmente, em rompimento de VWAP, eu nunca entro na vela seguinte. Raramente acontece isso. Somente pelo lado da ponta comprador eu entro, pessoal. Porque tem volume comprador. Como eu não trabalho com volume vendedor, dificilmente eu entro assim. Porque eu sei que corrija. Fez o pullback aonde? Na VWAP. Aqui eu entraria. Para desencargo de consciência é um setup do Palex, ok? Aí agora, eu vou botar no gráfico do dólar. Para a gente ver como que você vai ver como que a VWAP no dólar, ela costuma agredir pouco. E quando ela agrede, ela tem eficiência. Olha a eficiência dela neste ponto aqui. O mercado vem patinando, patinando, cai. Quando ele cai, o que ele cai? Ele testa a VWAP, ele deixa uma combinação de vela, que a gente chama de pinça de fundo. Não é bem no fundo, mas é uma pinça de fundo. Estão vendo que as duas velas estão rentes? Deixa uma combinação de vela. Na sequência, ele deixa um doge. Para quem está lendo no meu livro, sabe a importância desse doge em sequência de movimento. Eu entraria aqui com o stop aqui. Não na sombra, no corpo real. Porque se ele corrige, ele bate 50% aqui, pessoal. Parece fácil olhando aqui? Ao vivo é mais fácil ainda, pessoal. Vai por mim. É mais questão psicológica, paciência, que vocês enxergam o movimento, pessoal. Não tem jeito. E como eu disse na primeira parte do curso, eu não vou... Em nenhum curso meu... Em nenhum curso meu, eu vou trazer exemplos prontos na plataforma. Nos meus cursos, na plataforma, a gente vai procurar os exemplos juntos, porque eu não quero nada pronto. O que está pronto, está programado, não faz sentido, não é mesmo? Olha esse exemplo aqui. O mercado abre, gap de baixa. Certo? Olha o tamanho desse pavio. Faz movimento de expansão. Faz movimento de contração. Em cima da onde? Na VWAP. O que ele faz? Deixa duas velas no mesmo patamar. Olha a rejeição em cima da VWAP. Geraria a compra aqui? Com certeza geraria, pessoal. A gente está vendo agora somente a VWAP. Não estamos analisando o volume. Não estamos analisando outras médias. O que poderia ser um empecilho no momento aqui, seria o preço de fechamento do pregão anterior, não é mesmo? Uma linha d'água. O que poderia prejudicar, porque depois na sequência ele vira. Olha que interessante aqui, como eu falei no exemplo anterior. Eu não costumo entrar na VWAP em rompimento de baixa. Olha aqui como rompeu e foi embora. Mas eu praticamente não gosto, pessoal. Porque eu acho que fica muito largado assim, sabe? Outro exemplo. Outro tradezinho VWAP. Mercado vem. Expansão. Contração. Expansão. Rejeição, pessoal. Na VWAP. Mas não é somente bater que você vai comprar, pessoal. Entendeu? Não é porque bateu que você vai comprar. Espera a sequência dos preços. Olha que coisa linda que ele faz. Esperou, carregou. Opa! Aqui você já ia se assustar se você comprou aqui, não é mesmo? Você não ia se assustar? Mas o que ele faz? Ele deixa o engolfo. Deixa o engolfo na VWAP. Entrada na superação. Só que antes... Ah, você fala. Tem uma sombra aqui, Bruno. Beleza. Mas antes, pessoal, dele acionar a tua entrada, ele carregou pra cá. Ele quis rejeitar. Os vendedores entraram, mais uma vez, rejeitou e fechou assim. Pô! É preciso mandar você comprar ou tem que bater nas tuas costas e falar compra, infeliz? Não é, né? Tá aí o contexto, ó. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos, porque depois eu vou acrescentar o conjunto de médias móveis pra auxiliar na nossa tomada de decisão, ok? Olha aqui. Outro exemplo. Não chegou a testar a VWAP, mas olha como tinha pessoas e instituições de olho. O mercado faz um movimento expansivo, certo? O mercado faz um movimento expansivo. Na sequência, o que que tem? Uma vela de força. Que particularmente pode ser o quê? Pode ser uma petaxe. Certo? Só que essa petaxe, pessoal, se aproxima da VWAP. Mas olha o efeito. Na sequência. Um novo engolfe. Ou um Twin Towers. Que também tem no meu livro, beleza? Rompeu entrada 7, 8 pontos. Particularmente se essa aqui quando eu retornasse, aqui seria um teste em média, beleza? Já já a gente vai acrescentar as médias. E a gente vai ver bem certinho. Agora vamos ver isso aqui pelo lado dos vendedores de novo. Mais um movimento de queda. Preço retorna. Aonde, pessoal? Olha o Doji. Que ele deixa em cima da VWAP. Quando acontece isso, pessoal, eu não hesito. Eu nem respiro. Eu só boto a minha entrada na superação desse Doji. Na hora que aciona, eu coloco o meu Stop. Um TIC acima do Doji. Deixa andar. Mas claro. Porque no dólar, pessoal. Dependendo do tamanho da sua mão. É 6, 5 pontos, 7 pontos, 8 pontos. Você já faz um milagre, não é mesmo? Só aqui embaixo, até o final do Doji. 8 pontos. Por isso que é bom você ficar atento. Às vezes, a gente particularmente não precisa... Pegar todo o movimento. Uma fatia dele já é o suficiente para saciar a nossa ansiedade, não é mesmo? Agora eu estou fazendo o que, pessoal? Eu coloquei o conjunto de médias. Eu vou acrescentar a VWAP. Certo? Vou acrescentar ela com vocês. A VWAP diária. Acrescentei. Está aqui a VWAP. Eu vou colocar ela em azul escuro. Com a espessura 2. Para a gente enxergar bem. Está aqui a VWAP. Certo? Agora a gente vai procurar movimentos. Onde os preços tiveram o apoio da VWAP e das médias. Deixa eu ver aqui como é dólar futuro. A gente vai ter gráfico para trás, ok? O Profit... O Profit Chart está quebrando os gráficos, pessoal. E não é de hoje. Está vendo a minha VWAP aqui? Deixa eu voltar lá. Vamos voltar no... Vamos voltar tudo aqui. Assim que fica melhor. Vamos mudar de gráfico. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Mercado abre. Certo? Vem para a fronteira do gap. Inclusive, isso aqui é um exemplo atual, hein? Pessoal. É um exemplo atual. Mercado abre. Vem para a fronteira do gap. Corrige. Aí eu te pergunto. Essa correção tem cara de ser de compradores? Que os compradores vão jogar para cima sabendo que ele vai estar de frente. Deixa eu voltar aqui, ó. O pessoal sempre me questiona. Bruno, colocar... O pessoal sempre me questiona. Por que você coloca lá o que é teste na média, sendo que já aconteceu? Por que você não volta para tudo o gráfico? Beleza. Está aqui, ó. Testa a fronteira do gap. Retorno. Nesse retorno, ele já demonstra a rejeição em cima da VWAP. Ok? VWAP está caindo. Outro ponto que a gente tem aqui, pessoal. Uma média de 200 flat. Certo? Média de 200 flat que vinha servindo como potencial resistência logo atrás. Então, pessoal, você compraria a superação dessa máxima? De modo algum. Eu não compraria. Não sei que você seja um trader agressivo e compraria. E eu não compraria. Olha o que acontece. Está vendo que estoura uma barra de força e a VWAP vem junto? Estou vendo como a VWAP está quebrada, ó. Ela faz no chapéuzinho. Ela vem junto. Aí o mercado vem, 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 vem. Corrige. VWAP de novo, pessoal. Olha a rejeição em cima da VWAP. Com o quê? Outro ponto que pode ficar importante para vocês observarem. Um volume de clímax aqui, ó. Ok? Então, além disso, o que a gente vai ter? Uma média de 20 períodos descendente. Uma média de 50 que pega bem o pavio superior da vela. Então, pessoal, esse é um cenário baixista. Por mais que você esteja uma média de 9 por baixo, é normal que a média de 9 está por baixo. Por quê? Porque ela está vindo acompanhando o movimento aqui. Ela faz o arco, ó. É normal que ela esteja aqui. Por quê? O que pode acontecer? Não pode acontecer este movimento? Expansão. O mercado conseguir fazer o pivô. Expansão. Aí seria o quê? Tipo, como se fosse um ombro cabeça a ombro, certo? Só que o quê? Para acontecer isso, tem que entrar volume comprador. Olha lá o que acontece. Entenderam? Mercado. Rejeitou a VWAP aqui a primeira vez. Rejeitou a VWAP aqui a primeira vez. Rejeitou na VWAP a segunda vez. Rejeitou na VWAP a terceira e a quarta vez. São quatro rejeições na VWAP, pessoal. E nessas rejeições, você vê que a VWAP está ali em cima servindo como resistência e a 20 vem brigando dentro dos preços. Olha o poder que está isso aqui. Aí, antes de você, se o mercado volta na sua cara, ou você pode pensar o quê? Ah, o mercado pode estar armando uma bandeira de alta. O mercado pode estar armando uma bandeira de alta e eu estou vendido e eu posso ser estopado. Mas o que você vai levar em consideração? Eu tenho uma média de 20 caindo. Eu tenho uma VWAP e uma 50 como resistência. Então, eu vou confiar na minha análise. O mercado vai embora. Ok? É bom prestar atenção nisso, pessoal. E não deixar passar essas oportunidades. Vamos ver se a gente acha mais uma. Para a gente partir logo para a barra de força, pessoal. Tem muita dúvida. Muita gente me pergunta como é que eu opero essas barras. Como é que eu pego essas barras, pessoal. Vamos ver se eu acho mais uma na ponta vendedora aqui. Porque agora... O mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. O mercado vem. Está corrigindo. Lembra que a gente viu esse exemplo anterior? Eu falei que eu não entrava... Logo na superação da barra de força aqui. Que para mim... Como eu não trabalho com o volume nas vendas. A não ser que eu tenha uma barra de força muito forte com o volume vendedor. Porque aí você pensa assim... A probabilidade de ela ser assertiva é muito grande. Então, ele corrige. O que ele vem testar aqui? 9. VWAP. E 200. E 20. Por quê? Porque a gente tem uma média de 20, pessoal. Que está inclinando para baixo. A média de 20 já está querendo mostrar que ela vai virar de movimento. Entenderam? Agora vocês estão vendo... Outro contexto importante. Lembra do nosso 50-20? Que estudamos na primeira parte. Olha ele sendo formado aqui. E agora? Você vai comprar contra uma barra dele? Você já vai deixar uma ordem de compra em cima da 50 aqui? Eu não vi esse exemplo ainda, pessoal. Neste cenário, eu não compraria. Vamos ver o que acontece? Olha lá. Olha como que a média de 20 aqui quebra. Na hora que cruza 20, quebra 5. Olha como a 50 quebra aqui. Viu como é importante? Você saber o contexto para aplicar a média. Não tem erro, pessoal. É aplicar a média, aplicar a VWAP em contexto. Beleza? Sem dificuldade nenhuma, pessoal. Só seguir o que o mercado pede, o que o mercado está mostrando. Olha esse outro exemplo aqui. Mercado rompe, vem no movimento do quê? Expansão, contração. Nessa contração, quem ele encontra aqui? VWAP. Nessa contração que ele está corrigindo, ele está encontrando quem? 9, VWAP e 20. Repare que ele não chega nem a testar elas, pessoal. Na hora que estoura uma barra de força com amplo volume comprador, a 9 já acompanha, a 20 já inclinou, todas as médias inclinaram. E olha o VWAP com o chapéuzinho virado. Mas daí, na empolgação, na hora de olhar a barra, a barra de força, coisa linda, vou operar. Você presta atenção como é que está o comportamento das médias? Eu presto atenção. Inclusive, um rapaz me questionou que ele não conseguiria operar da maneira que eu opero, com tantos detalhes, observando todas as variáveis. Pessoal, não é observar todas as variáveis. Isso aqui é o quê? É uma análise técnica discricionária. Eu estou olhando o que está acontecendo. O momento do mercado. É isso que eu quero pegar. O momento do mercado. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um momento. As médias estão apoiando. Ele acabou de contrair. Ele rompeu a cabeça do pivô. Ele botou o volume do comprador. Quais são as solubridades do movimento seguindo? São altas. Olha aí o que acontece. Ponto de compra. Eu ia comprar aqui? Como vocês sabem, eu sou muito agressivo, pessoal. Então, particularmente, eu já tinha metido uma compra aqui. Só que o ideal seria o quê? Comprar na superação dessa barra. Beleza? Então, a gente vai olhar aqui, pessoal. Operando barra de força. As barras de força, pessoal, são... Assim, barra de forças ou até mesmo barra de pulsão. É um importante sinal técnico de momento de mercado. Revelando a força dos compradores e vendedores. Segundo os dados probabilísticos, uma barra de força possui cerca de 80% de assertividade quando encaixadas em um contexto de mercado favorável. De um modo básico, barra positiva, barra compradora dos touros, barra verde, barra negativa, barra vermelha, barra vendedora dos ursos. Só que é o seguinte, pessoal. Para uma barra ser assertiva, tem que ter o quê? Volume, não é mesmo? Na barra compradora. Agora, para a barra negativa, pessoal, eu particularmente não considero volume. Apesar de ser recomendado. Que muitas vezes, a gente entra naquele ditado, o mercado sobe de escada e desce de elevador, não é mesmo? Então, e às vezes, o movimento de queda, ele vai formar essas barras sem volume. Entende, pessoal? A gente pode pegar um importante movimento de queda, operar a superação dessa barra sem volume. Como também já acontece, às vezes, de botar uma barra de força com volume abaixo da média. Por isso, entra a questão do momentum, entendeu? Você leu o que está acontecendo. Outro ponto importante, quando a gente opera uma barra de força, eu costumo acrescentar muito a leitura das médias. Ok? Então, pessoal. Para uma barra positiva, se é assertiva na minha leitura, No meu modo de enxergar o movimento, no meu modo de enxergar a formação da barra, eu quero o quê? Que a média de 9 esteja colada na barra e a média de 20 esteja próxima. Eu não quero que uma média de 20, por exemplo, fique aqui embaixo. Eu não quero que ela esteja muito afastada da barra, eu quero que ela esteja próxima. Porque, quanto mais próxima a média de 20 estiver, o movimento corretivo que ele forma na barra, Às vezes, vai ter o movimento corretivo que a gente chama de GIFT. Pode testar a média de 20 e ir embora, ser mais assertivo. Agora, já pensou se a média de 20 está aqui embaixo. Surge um movimento corretivo? Praticamente, ele quer vir buscar a 20. Aí, pessoal, a correção já fica complexa, entende? E para movimentos autistas, o realinhamento das médias serão mais efetivos pelo lado dos compradores. O realinhamento artístico das médias é mais efetivo pelo lado dos compradores. Por quê? Porque, geralmente, uma barra de força, quando ela parte do suporte, as médias já estão lá perto do suporte. Agora, na venda, não. Por quê? Porque, quando chega na resistência, o mercado afasta das médias, não é mesmo? E um realinhamento pegando uma barra de força vai acontecer no meio de tabela, pessoal. No meio de gráfico. Então, eu quero o quê? Para essa barra negativa ser assertiva para mim, eu quero que ela estoure rompendo essas duas médias, ok? Eu não quero que ela estoure rompendo a 9 e tenha uma 20 correndo por baixo. Porque eu sei que o próximo queno que acionar aqui embaixo vai ser um queno que vai bater na 20 e corrigir. Eu quero que ela estoure superando as duas médias, ok? Então, fica o quê? Os três critérios básicos para a operação na barra de força, na ponta compradora. Barra de força com volume e realinhamento altista das médias. Pelo lado dos vendedores. Barra de força, volume. Barra de força com fechamento abaixo das médias. Ok? Só que antes da gente partir para os exemplos, pessoal, eu quero... Não, vou deixar para falar depois. Vamos acompanhar esses exemplos aqui que eu separei. São seis exemplos. A gente vai analisar um por um. Por quê? Porque eu acho muito necessário abordar vários exemplos para que não reste nenhuma dúvida, pessoal. Ok? Vamos lá. Barra de impulsão, volume e comprador acima da média, certo? Vou entrar? Não vou. Eu tenho uma média de 20 caindo aqui, pessoal. Não vou entrar. Infelizmente, pode ser que tenha traders que vão entrar, certo? Só que eu não entro. Nesse aspecto, eu não entro. Por quê? O mercado aciona, aciona. Mas olha como ele quebra depois, pessoal. Olha como ele encontra dificuldade em continuar o movimento de alto. Então, isso para mim é que é um importante sinal de rejeição. Por quê? Porque eu queria que a média estivesse aqui. Poderia estar a 9. A 9 está certa, pessoal. Mas eu queria que a gente estivesse correndo por baixo aqui. Aí sim eu vou entrar com confiança. Beleza? Já no exemplo 2, a gente tem o quê? Uma barra de força com volume. Lembrando, importante detalhe. Barra de força, pessoal. Podem sim conter sombra, seja superior ou inferior. Prestem bem atenção nesse detalhe. Aqui o quê? A gente tem um volume acima da média, um volume amplo do comprador. E a gente tem a barra de força partindo da 9, com o apoio da 20 ascendente. Então, a gente tem um importante momento de mercado nesse exemplo. Ok? Já outra possibilidade que eu expliquei anteriormente. Barra de força, volume acima da média. A correção, pessoal, acontece em quebras. Você está vendo que o mercado começa a corrigir e fica no lateral? Nenhum gift ele fez. Por quê? Porque para fazer o gift, ele teria que vir aqui, deixar uma vela de retomada aí. Mas não, ele vem, corrige, não supera a vela. Enquanto ele não superar a vela, que está sendo apoiada pela média de 20 períodos, para mim, eu continuo convicto que ele vai continuar em alta, pessoal. É mágica? Não, é leitura de mercado. É análise. Olha o que acontece na sequência. Começa a entrar volume comprador, mercado acelera. Beleza? Nesse outro exemplo agora, pelo lado da ponta vendedora, a gente começa com essa primeira barra de força aqui, negativa. Barra sobre as médias. Observem como não ocorre o rompimento. Por quê? Olha a média de 20 vindo ascendente. O que eu expliquei para vocês antes? Que eu quero que ela rompa as duas médias ao mesmo tempo. Mas não, ela vem com uma média de 20 ascendente, concorda comigo? Bota uma nova barra de força e agora a barra de força vem o quê? Rompendo as médias. Rompe as duas médias. Volume em cima da média. Entrada na superação dessa barra. Aqui voltou tudo, pessoal. Deu stop. Por quê? Porque eu não peguei um exemplo. Eu não olhei esse movimento e já vinha esticado. Que poderia ser o quê? Uma barra de exaustão. Eu não observei. Eu só coloquei aqui como exemplo. Beleza? Já este outro exemplo, o que a gente tem? Mercado contraindo. Testando a média de 9. Vindo com a média de 20 caindo. Volume acima da média. Volume comprador. Volume amplo. Movimento respeitado. Novo exemplo, pessoal. Agora é interessante. Por quê? Porque a barra está rompendo as médias descendentes. Certo? Só que o volume é mexeruca, pessoal. O volume não é bom. E mesmo assim foi acionado. Entendeu? Mesmo assim ele seguiu a lógica do movimento. Ele respeitou a análise. Ok? Agora, pessoal. O que a maioria ensina. Acho que até o próprio Alex ensina nos cursos dele. Você tem que prestar muita atenção no que é uma barra de exaustão. Uma barra de ignição. Não é mesmo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Volume de clímax. O volume de exaustão do movimento. Seja ele pelo lado dos vendedores. Seja ele pelo lado dos comprados. Então, o que a gente tem? O mercado vem no movimento de queda. Certo? O mercado vem no movimento de queda. Chega próximo do nível de suporte. Por quê? Porque ele já está esticado. E deixa uma barra de força com volume amplo. Volume de clímax. E esse é um sinal de clímax. É um sinal de cansaço do movimento. Pode ser de reversão? Obrigatoriamente não, pessoal. Porque ele pode corrigir. Ele passar um intervalo inteiro descansando para depois ir. Só que na grande maioria das vezes, pessoal. É um importante sinal de reversão. De curto prazo, ok? Olha agora pelo lado dos comprados. Ele vem esticado. Com as médias ascendentes. Chega na resistência e pôr. Deixa uma potencial vela de cotação altista. Olha o volume, comprador. Você concorda comigo que seria difícil, pessoal? Alguém em sã consciência comprar uma superação de uma barra desse tamanho? É inevitável, pessoal. Não tem como fazer isso. Aí o que a gente tem na sequência? Um conjunto de velas. Certo? Demonstrando que os compradores estão perdendo poder. Reversão do movimento no curto prazo. O que a gente faz? Vamos para os gráficos. Certo? Então, pessoal. Vamos olhar aqui o primeiro exemplo. Já é engraçado, né? É o exemplo que estava junto com a VWAP. Eu vou tirar a VWAP. Para deixar só as médias aqui, ok? Eu tenho o quê? O mercado faz o primeiro movimento de expansão. O mercado contrai. Certo? O mercado contrai em forma de bandeirinha aqui, ó. Para quem gosta. Faz o mastro, a bandeira. Pou. Certo? O que a gente tem? A gente tem uma média de 9 colada no preço. E a gente tem uma pequena distância. A distância, ó. Você vê que eu... Conforme a gente está com o movimento assim, ó. A distância aumenta. Eu vou trazer ele mais, ó. Aqui, ó. A distância já era considerável, pessoal. É uma distância aceitável para a média de 20 da barra. Por isso que a gente tem um importante momento, entende? É uma distância considerável. Vamos ver mais exemplos? Portanto, a gente vê exemplos nas dúvidas, pessoal. Beleza? Vamos ver aqui. A gente vê uns bem complexos. Eu gosto de exemplo complexo. Porque os fáceis, vocês irão aprender rápido. Ok? Eu quero um exemplo complexo. Olha aqui, ó. Olha que interessante esse exemplo aqui, ó. Um exemplo bem chulo mesmo. E complexo. Barra de força. O que a gente tem? A gente tem uma média de 20 servindo como suporte. Uma 9 que vai junto e uma 50 que vem virando. Sem o quê? Olha o volume. Não foi o movimento, ó? É isso que eu falo, pessoal. Tem que sempre estar atento ao cenário. Outra que funcionou aqui, ó. Essa daqui. Vamos analisar essa daqui, ó. Olha lá. Baixa o volume. Mastra o bandeira e o mercado vai. Beleza? Eu quero achar. Ó. Pronto. Essa que eu estava procurando faz tempo. Essa daqui, pessoal. Pelo lado dos vendedores. Tem volume em uma barra dessas? Pega essa barra aqui. Tem volume em uma barra dessas? Não. Olha como ela rompe as médias. Eu estou confiante para entrar na superação dela? Não, pessoal. Dificilmente na ponta vendedora é só quando eu rompe aquela bandeira, aquela consolidação é que eu vou entrar na superação de uma barra de força. Porque para mim existem critérios. Ok? Só que não tem como eu passar tudo, pessoal. Em tão pouco tempo. O mercado, ele é vasto. Para você ensinar tudo que você tem em mente, vai horas e horas. Então, aqui ele rompe a média. Acumula para continuar caindo. Mas olha como ele impulsiona o movimento sem ter volume. Olha essa daqui. Impulsiona o movimento sem ter volume. E aqui embaixo a gente já tem o volume de exaustão. Está vendo? O que a gente estudou. Próximo do suporte. Movimento esticado. Barra de força com volume de clímax. Volume de exaustão. Reversão no curto prazo. Reverteu para quê? Continuar caindo. Sempre de olho nisso, pessoal. Pelo amor de Deus. Não vão vender num patamar desse. Ok? O que está acontecendo com esse Profit? Está todo... Nem nos cursos o Profit está ajudando mais, meus amigos. Difícil. Difícil, viu? Agora, olha essa barra aqui. Olha o volume dessa barra aqui, pessoal. Volume me churuca. Mas olha como ela impulsiona o movimento, rompendo as médias de 9 e 20 períodos. Aí, ouvindo o quê? Vem uma baita de uma correção. Rejeita o movimento de alta. A gente falou da importância da média de 50. Cai. Aqui eu entro na superação, não. Aqui eu entraria, pessoal. O problema é o quê? Problema não, né? É um stop técnico, ok? Que a maioria tem receio. Mas stop a gente vai deixar mais pra frente também. Porque... É difícil... Colocar na cabeça das pessoas que... Tem movimentos que o stop técnico é obrigatório. Pra evitar que você seja violinado. Não vai ter jeito. Esse rompimentozinho aqui, ó. Mercado rompe. Certo? Acumula, rompe. Quando rompe, baita volume. Só que aí que entra o porém. Eu, particularmente, não vou entrar numa barra de força desse tamanho, pessoal. Eu não entro. Porque eu sei o quê? Que a correção dela, uma barra de força desse tamanho... Tem como característica corrigir o preço 50% dela, não é mesmo? Olha aqui como ele vai, ó. E nem bate 50% dela. Eu não vendo uma barra desse tamanho. Aqui ele corrige sobre as médias. Faz o teste da média que a gente já viu. E aí segue. Beleza? Mas evite a entrada numa barra desse tamanho aqui. Não é porque... Nossa, entrou volume. Que barra linda. Você vai entrar desesperado. Por favor. Tenha cautela e consciência, ok? Eu estou aqui no gráfico do índice futuro, não é mesmo? Que tal eu mudar para o dólar para a gente poder procurar volume de clímax? Para a gente poder entender melhor toda essa lógica. Engraçado, pessoal. É que operar a barra de força no dólar é mais tranquilo do que no índice. Porque o dólar ele respeita muito. O dólar ele é tão técnico que o que vem de dado, o que vem de volume, o que é transmitido para o gráfico, o que faz um candle se mexer. O dólar mostra exatamente o que está acontecendo. Agora, se você, por exemplo, pode direto operar uma barra dessa no índice, fazer a entrada e ele não respeitar. Faça seus testes em barra de força no dólar para vocês verem, pessoal. O que a gente tem aqui? Expansão. Contração. Barra de força é o quê? Volume. Médias apoiando. Qual é o ideal seria? Entrar na superação da máxima, né? Só que o que a gente tem aqui de empecilho? Um A200. Olha lá de novo. Volume, barra de força. Só que você vai olhar assim e você fala, ah, a média está longe. Não, mas você tem que olhar assim, ó. No momento vai estar acontecendo isso, ó. Entendeu? No momento vai estar acontecendo isso. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês no mesmo exemplo é o volume de clímax aqui, ó. Mais uma vez, ó. Bem, contraindo, vem fazendo zigzags descendente. Chega no suporte. Barra de força com pequena sombra inferior, amplo volume. Clímax de movimento, pessoal. Exaustão, ok? Mas sem lenga-lenga, pessoal, a gente vai partir logo para falar de acumulações porque eu não tenho muito tempo. Eu optei por uma regra nos cursos e cumpri o horário certinho, ok? Porque, como vocês mesmos sabem, esses cursos servem como treinamento para mim mesmo, pessoal. Para o meu alto desenvolvimento como educador, a parte do mercado, que seja de fácil aprendizado, que eu não dificulte as pessoas aprenderem, ok? Então, está aqui um dos movimentos que eu utilizo para day trade, que eu utilizo para swing trade, que eu utilizo para position trade, operando acumulação de continuação. O mercado, na maioria das vezes, trabalha com movimentos de expansão e contração. O investidor precisa estar atento à ação do preço diante desses cenários. Entender quando será o processo de descanso dos preços pode auxiliar em uma possível tomada de decisão, buscando como base a continuação do movimento vigente. Outro ponto importante, pessoal, leia bem isso daqui, ó. Quando uma figura é formada após um movimento, seja ele de alto ou baixo, o mercado passa por um processo corretivo e nesse processo os preços acumulam. É neste cenário que enxergamos o quê, pessoal? Triângulos, bandeiras, retângulos, flâmulas, alargamentos, tudo isso a gente encontra quando os preços estão acumulando. Só que, por que a figura se forma? Porque em determinado movimento, a acumulação vai ser inclinada, a acumulação vai ser íngreme, e é por isso que a gente consegue desenhar essa figura, pessoal. Eu estou dizendo para vocês não se levarem em consideração as figuras de modo algum. Levem em consideração, façam a marcação nos gráficos. Só que eu estou dizendo que é o quê? Que isso é tudo, é uma acumulação, um descanso dos preços. Mas tem que ficar claro o quê? Que para você considerar uma acumulação de continuação, tem que vir do movimento de expansão. E não é porque o mercado está preso, está flat, está lateral, dentro de um movimento, que tudo vai ser uma acumulação, que se formou um triângulo lá, você fala, está acumulando, está rompendo. Não é assim não, pessoal. Ok? Tem que analisar bem todos os aspectos. que nem eu coloquei no exemplozinho aqui. Expansão, contrai em forma de retângulo, expansão. Beleza? Então, está aqui umas figuras. Exemplo de acumulação. Movimento de expansão com os preços acumulando em fórmula do quê? Triângulo, pessoal. Flâmula, mastro, era para ser uma bandeira? Não. Por quê? Essa retinha é resistência, essa retinha é suporte, ascendente. Formou um triângulozinho, formou uma flâmula. Acumulou, rompeu. Agora, a gente tem uma acumulação aqui em forma do quê? Bandeira, mastro, bandeira. Por quê? Porque a acumulação que está acontecendo aqui, ela está caindo. Ela está indo contra o movimento. Então, você vai fazer o quê? Você gosta, eu particularmente, é o melhor padrão que tem a bandeira. Ele está acumulando, caindo, expansão. Certo? O que a gente tem aqui? O mercado acumulando de forma lateral em fórmula de retângulo. Movimento de expansão em fórmula de retângulo e expansão. Aqui a gente tem o mesmo movimento. Certo? Já repararam comigo que às vezes a gente vai pegar um movimento de expansão durante o dia, né? E o mercado vai corrigir. Aí a gente fala, ah, o mercado entrou dentro de um caixote, entrou dentro de um triângulo. Certo? O que a gente espera? A gente espera pelo quê? Por um breakout, não é mesmo? Então, só que esse, todo esse processo dele trabalhando, testando níveis de suporte e resistência, é o preço acumulando até conseguir romper. E por incrível que pareça, que até é fácil a gente falar do power breakout, não é mesmo? Você concorda comigo que o power breakout ele é o quê? Baixo volume, pequenas velas andando lado a lado, não é mesmo? Vindo de um movimento expansivo. O que acontece? O power breakout, ele é uma acumulação, eu diria que ele é uma acumulação morta. Por quê? Porque é uma acumulação que ela não vai ter, como você prevê, de trabalhar ali dentro, testando níveis de suporte e resistência. Não, ela é uma acumulação em consolidação, não é mesmo? Consolidou, acumulou, e você vai esperar o rompimento. Certo? Eu só marco ali e espero o rompimento. E eu quero o quê? Que o rompimento seja seguindo a memória do movimento expansivo. É isso que eu quero. Entendeu? Observe esses exemplos aqui que eu coloquei. Primeiro exemplo. Presos acumulando, movimento de expansão, contração, olha como o mercado acumula. O que você vai ver? Falar, o mercado está de lado. Não, ele está acumulando. Ele está acumulando para quê? para dar movimento de expansão. O que ele faz? Corrige. Opa, é um descanso no mercado? Sim, é um descanso onde ele está acumulando para ir de novo. Um novo exemplo. O mercado vem, movimento forte de queda, testa, suporte e vai. Só que quando ele vai, o mercado está acumulando aqui em forma de um power breakout. Está vendo? olha que acumulação feia, pessoal. Feia mesmo, difícil. Até ele conseguir tomar rumo. Agora, quando a gente passa a olhar pela ponta vendedora, o que a gente vê? Movimento de expansão de queda, médias descendentes, movimento de contração em forma do quê? triângulo. Preços acumulando em forma de triângulo. Olha lá que acumulação. Você vai esperar o quê? Só o rompimento. Olha aí esse em forma de retângulo. Movimento expansivo de queda, preços corrigem em forma de retângulo, expansão. Ok? Vamos para os gráficos. Vocês vão ver que simples. Eu vejo se eu até coloco agora sem nada. Deixo aqui sem média nenhuma. Beleza? A gente partir e olhar bastante exemplo. Tudo, pessoal. Tudo. O mercado trabalha com isso o tempo todo. Expansão, contração, expansão. Pivô, né? Pivô de alta e o pivô de baixa. Não é assim que a gente aprende na maioria dos livros? São os pivôs que fazem você ganhar dinheiro, pessoal. Certo? E é no teste que eu mais gosto é o retorno do pivô na média, certo? Então, o que a gente tem aqui? Movimento de expansão. Aí você vai ver. Nossa! O mercado está feio. O mercado está muito feio, né? Só que a pessoa não percebe que às vezes o quê? Que ele faz movimento e o que a pessoa quer fazer? O trader. Eu diria o trader indisciplinado e impaciente. Orra! Que tamanho dessa rejeição. Bora vender. Não é isso? A pessoa não leva em consideração que o mercado está acumulando dessa primeira perna. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? Uma realização de lucro, pessoal. Aqui a gente tem uma bandeira. O que é uma bandeira? Bandeira são realizações de lucro. Não é mesmo? Então, você tem que sempre estar atento a isso. Aí o mercado faz o quê? Vai dar uma nova impulsão, um novo movimento de expansão. O que ele faz? Vai descansar de novo. Vai realizar lucro de novo. Está continuando. Não é claro? A gente está sem média nenhuma, pessoal. A gente está só analisando o movimento. Olha isso. Ele dá essa pernada de alta. Olha. Ah, tá. Eu vou até explicar isso aqui primeiro para vocês entenderem bem. Beleza? Contém o gap. Olha lá. A gente tem a primeira perna do gap aqui, não é? A gente não tem a fronteira do gap. Certo? Só que o gap está fazendo o quê? O gap segue essa memória aqui. Eu tenho essa perna. O que o mercado está fazendo? Acumulando dessa perna. Deixa eu trocar de cor. Olha. O mercado está acumulando dessa perna. então, se ele fez o primeiro movimento expansivo, acumulou deste movimento que foi abertura em gap de alta, ele quer simplesmente o quê? Repetir a primeira perna de lá. Entenderam? É bom, é muito importante estar atento a isso, pessoal. Olha este outro movimento aqui. Olha que coisa simples. Faz o padrão V, V bottom, expansão, acumula, expansão, expansão, acumula, todo este movimento aqui de acumulação, expansão, acumula, expansão, expansão, outro padrão V, acumula, expansão. Está vendo, pessoal? Está vendo como você consegue operar depois que você aprende isso daqui, você consegue operar até sem média? Eu quero explicar uma coisa para vocês. Ó, expansão, acumula, expansão. Eu quero explicar uma coisa para vocês que é muito clara. Expansão, está vendo que eu estou sendo bem chato nos exemplos, né? Que tudo é, até micro pivô. Entendeu? Até micro pivô, olha isso, expansão, acumula, corrige, expansão. Eu quero mostrar para vocês quando ocorre rompimento, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui certinho. Porque, às vezes, o mercado, ele vai romper uma fase de acumulação, só que ele já rompe esticado. E a pessoa, às vezes, já quer entrar ali pensando que já está entrando um rompimento, só que não leve em consideração que o mercado já vem rompendo de um movimento. É complexo explicar isso. Eu precisava de um exemplo. Olha a acumulação linda aqui, ó. Se tem um rompimento, não sei se eu vou conseguir achar, pessoal. Se eu não achar, vai por curso de day trade, beleza? que, às vezes, a gente vai entrar no rompimento, só que o rompimento ele já aconteceu, certo? E o mercado, ele já rompeu, ele já vem rompendo com a perna esticada. Ou seja, se você for entrar, você vai entrar bem na hora que ele vai estar acumulando. Entenderam? Você vai entrar bem na hora que ele está acumulando. Que é a hora do pullback, da acumulação de continuação. E aí que pega muita gente, pessoal. É neste ponto que muita gente é estopada e não sabe porquê. Entende? É aí que vai a diferença de um grande trader para o trader examador, não é mesmo? Beleza. Eu quero mostrar aqui para vocês no gráfico do Bitcoin. A gente tem o gráfico do Bitcoin aqui. Beleza. Movimento de expansão, corrige. Aí você fala o quê? A velha e boa bandeira, não é mesmo? Só que isso aqui nada mais é que uma acumulação, é a realização de lucro de quem comprou aqui. Quem comprou aqui, particularmente o quê? Comprou aqui. A maioria comprou aqui. Vai realizar lucro aqui. Aqui vai entrar de novo uma nova leva, uma nova safra, que vai fazer o quê? Vai realizar lucro aqui. Entra de novo aqui. O que aconteceu? Olha a lógica. O que aconteceu aqui, pessoal? Ninguém realizou lucro ainda. Por quê? Porque estão conduzindo pela média de nove. Você não está vendo nenhum movimento corretivo. Quando fizer uma reversão forte, é sinal que todo mundo saiu. Todo mundo tirou sua posição. Por quê? geralmente, quem realizou lucro aqui comprou de novo. Certo? A gente pode ver o exemplo da Ethereum. Ethereum. Comprado aqui, já realizaram com medo que o papel... Olha, que interessante. Compraram aqui, realizaram a operação aqui, já realizaram por quê? com medo... Com medo que essa resistência... Com medo que essa resistência fosse importante. Não segura. E agora? Como eles viram que o mercado seguiu de forma acelerada, ninguém realizou lucro ainda. Só que agora, aí entra a importância do quê? Olha o afastamento que já a gente está da média de 9. E dá 20, então. E dá 50, então. Para mim, agora vem a realização de lucro. Ok? Se a gente pega um Dow Jones, por exemplo, ele faz todo esse primeiro movimento expansivo. Olha a acumulação que ele faz em forma de afunilamento. Está vendo? Vem aqui, bate aqui, bate aqui, acumula. Deixa eu dar um zoom. Acumula para o movimento de baixo e faz o quê? Falha. Então, continua com o afunilamento até conseguir ir embora. É difícil interpretar isso aí, pessoal? De modo algum. É isso que vai fazer vocês ganharem dinheiro. Ok? Então, a gente troca o ativo. A gente está aqui no índice futuro. O índice futuro, então, a todo momento proporciona isso. Se ele demora para contrair, que nem esse exemplo aqui, a gente tem uma pernada de alta. Certo? Provavelmente, a gente vai ter o quê? Uma média de 9 passando aqui junto. Se ele demora para contrair, é porque a realização de acumulação que vier ou vai ser íngreme. tendência magra ou vai ser íngreme ou faz o quê? Lateraliza o mercado. Entendeu? São tantos movimentos, pessoal, que eu já estudei, são tantos livros que eu li, que às vezes eu olho o gráfico e fica simples para mim. Só que o que eu caio? Eu caio na minha alta sabotagem de querer saber mais que o mercado, sabe? só que eu tenho em mente o que eu estou enxergando. Eu tenho em mente o que eu quero ver. E muitas vezes eu acerto por isso, entendeu? Essa é a lógica de você compreender o movimento. Por exemplo, aqui que eu falei para vocês. Se a gente tem um nível de suporte formado aqui, até peguei um exemplo de maior complexidade, mas está valendo. se a gente vê o que? Que o mercado está vindo rompendo o suporte aqui, certo? Vamos ter em mente que fosse um suporte forte. Aqui, o mercado está caindo e faz um movimento de expansão para cair. Aí você fala, já bateu aqui no suporte, já rompeu. Você já pensa assim, não, vou entrar vendido porque ele está rompendo o suporte. só que o que, pessoal? Você tem que levar em mente que o mercado já vem com três velas. Uma, duas, três. Três velas caindo. Três velas negativas. Rompendo o suporte, você tem a obrigatoriedade de saber que ele vai corrigir. Entendeu? Que ele vai corrigir, que ele necessita de uma correção. Nunca entre num rompimento quando o mercado já tem andado pelo menos três, quatro velas, pessoal. Porque daí o movimento já vai estar esticado. Você vai entrar na hora que ele vai acumular. Que nem aconteceu aqui, ó. Ele tenta romper, bate uma vez. Tenta romper, bate outra vez. Tenta romper, bate outra vez. Só que na verdade ele fez o que em cima do suporte? Ele acumulou para romper. Entendeu? Ele acumulou para romper. Ele fez um processo de absorção em cima do do suporte para romper. Simples, não é mesmo? Coloque na cabeça, comece a enxergar os movimentos assim, pare de ficar caçando figura e caça o que é uma acumulação de continuação. Ó, por exemplo, quando abrir um gap, gap amplo, gap amplo, está a pequena acumulaçãozinha dele aqui, ó, que a gente pode chamar de uma ilha, setup de ilha, acumulou para continuar, pessoal. Vamos aplicar um fibro, uma projeção alternada para ver se bate lá. Bateu quase, Entendeu? Mas tem que ficar de olho. Aí você pode o que? Incrementar na sua análise as médias, volume. E se a análise técnica discricionária, pessoal? é você entender o comportamento dos preços, você entender o que o mercado quer te mostrar. Pegar o momentum, entrar junto com o momentum, aquela hora que entra o momentum entre as grandes instituições, entre as pessoas físicas, que tem pessoas físicas que operam pesado. E aí que está o diferencial. Beleza? Bom, pessoal, já alonguei muito já, a gente tem uma hora de curso. Eu vou deixar como indicação de material de estudo o livro do meu grande amigo Palex. Aqui está o e-mail dele caso você se interesse. Melhor livro do Brasil e do mundo. Sabe o que eu estou dizendo do mundo? Lá fora ninguém teve a paciência de fazer um livro com tantos detalhes, pessoal, com tantos exemplos. Outra coisa, dificilmente você vai achar um livro lá fora onde além de aplicar o contexto, cenário, aplicado básico, avançado, estratégia avançada, tem tudo sobre como funciona a bolsa, horário de funcionamento, o que são ações, os valores de ações, tem tudo, pessoal. E aqui está o meu livro novamente, que a gente já explicou lá no começo, o Manual de Operações Educativas, o MOL inspirado no livro do Palex, que também vai fazer muito sucesso ainda, que eu estou inovando ele cada vez mais e mais. Mas é isso aí, devagarzinho a gente monta um time forte para estar sempre auxiliando vocês, beleza, pessoal? Espero que gostem e novidades estão por vir. Até a próxima. Grande abraço.